Tá ok, já estamos então ao vivo pelo YouTube. Bom dia a todos. O Instituto de Biofísica tem o orgulho de apresentar hoje essa mesa, não é? Que vai discutir um tema tão importante, tão atual e fundamental para o futuro da pesquisa científica no nosso país. Talvez no ano de 2020 tenha ficado muito claro para a população o quão importante é o investimento em ciência e tecnologia e como que esse investimento pode nos tornar uma nação ainda mais forte do que potencialmente nós temos para ser. Para essa mesa que foi intitulada FNDCT, investimento em ciência e tecnologia. O que está em jogo? Nós temos a presença da nossa magnífica reitora, professora Denise Pires de Carvalho que vai fazer as considerações iniciais. Nós temos a presença do professor titulado da UFRJ, professor Vanderlei de Souza que terá a função de abrir essa mesa redonda com uma perspectiva histórica e contar um pouco sobre esse fundo e como ele é importante para todo o desenvolvimento científico e tecnológico em nosso país. E depois teremos a professora Helena Nader da Unifesp, também professora titular com grande envolvimento na questão da ciência e tecnologia no Brasil trazendo atualizações sobre o tema. E por fim, o nosso diretor, professor Bruno Lourenço Dias que fará também algumas considerações acerca do tema com base nas discussões que estão sendo travadas aqui na universidade e em todo o país. Nós queremos também agradecer a presença virtual ainda, não é? Dos colegas de outras universidades, de outros institutos de pesquisa não só do Rio de Janeiro, temos a presença de pessoas da Fiocruz, da UERJ da Federal Fluminense, do IFRJ, de várias universidades de fora do país vários coordenadores de pós-graduação confirmaram presença pois o tema é realmente muito importante. Então, para dar início à nossa discussão, para abrir o nosso evento que faz parte ainda da comemoração dos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, eu queria passar a palavra para a magnífica reitora professora Denise Pires de Carvalho e agradecer mais uma vez a disponibilidade da Denise, tal a importância do tema ela ficou muito, querendo muito participar e fazer essas considerações iniciais professora Denise, para quem não sabe, médica formada professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi diretora do Instituto de Biofísica e atualmente é a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro que nos enche de orgulho e sempre com uma atuação muito positiva muito ativa em prol da ciência e do desenvolvimento do nosso país Denise, muito obrigado pela tua presença e a palavra é sua. é uma grande honra, Marcelo, estar aqui na abertura desse importante evento que discute o FNDCT e o investimento em ciência e tecnologia a pergunta que é feita, o que está em jogo, o que está em jogo é o futuro do Brasil o futuro do Brasil, diferente daquele que nós conhecemos que é o de um país periférico e no momento atual, esse momento de crise sanitária mundial esse momento de pandemia nenhum de nós esperávamos, eu queria saudar a presença do nosso querido diretor do Instituto de Biofísica, professor Bruno Lourenço Dias não imaginava que enfrentaria uma pandemia durante a sua gestão assim como eu não imaginava que enfrentaria uma pandemia no primeiro ano de gestão à frente da Universidade Federal do Rio de Janeiro que é a maior universidade federal, uma das mais importantes eu falo com muito prazer que é uma das mais importantes somos um sistema de ciência e tecnologia no país forte já bastante sólido, mas que pode e vem sendo afetado não pela falta de atuação, não pela falta de força e determinação de agentes públicos como a professora Helena Nader que foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência combativa, Helena infelizmente não vou poder escutá-la hoje mas depois eu vou ao YouTube porque sem dúvida a sua apresentação deve ser assistida por todos nós e tenho certeza que você trará essa visão de país de futuro de um país soberano, de uma nação soberana que tem o seu papel nos BRICS e que deveria, junto da Índia e da China, nesse momento está exportando alta tecnologia e não importando nós não podemos continuar aceitando que o nosso país seja exportador apenas de commodities como nos últimos séculos não foi para isso que Oswaldo Cruz trabalhou Carlos Chagas trabalhou Alberto Luiz Coimbra professor Carlos Chagas Filho, nosso fundador do Instituto de Biofísica eles trabalharam por um país soberano outro professor muito combativo que também exerceu diversos cargos em ciência e tecnologia no nosso estado, no nosso país professor Vanderlei de Souza que já ocupou também, assim como o Bruno e eu que também teve a honra de ocupar a cadeira de Carlos Chagas Filho e manter esse instituto que continua sendo um dos institutos mais importantes em produção científica do nosso país e no mundo na área biomédica é um novo século é o século das interações é o século da humanidade se voltar para resolver problemas é um século no qual devemos abandonar o individualismo abandonar o reducionismo que prevaleceu no século XX e eu tenho certeza que todos que vão participar dessa mesa pensam assim mas só seremos capazes de avançar como instituições fortes como instituições de estado como está previsto na nossa Constituição de 1988 autônomas se tivermos um orçamento garantido se tivermos investimento em educação ciência e tecnologia e para isso nós dependemos da atuação do parlamento é muito importante que os parlamentares se sensibilizem porque tenho certeza que a maior parte deles vai se sensibilizar mas eles precisam entender o que está acontecendo muitas vezes não se tem essa noção porque muitos estão mais atuando de forma individualista e eu uso a palavra individualista para falar de um coletivo pequeno e não de um coletivo amplo que beneficie toda a nação então tenho estado muito com os demais reitores de universidades federais estaduais, municipais e também dos institutos federais temos hoje uma rede de produção de conhecimento no país muito ampla o modelo implantado pela USP pela UFRJ ele é hoje o modelo de todas as instituições públicas de ensino no país e eu vou terminar falando o que eu disse ontem na reunião do Fórum de Desenvolvimento na Alerje que uma das provas inequívocas de que as nossas instituições elas atuam na formação de pessoal qualificado sem dúvida nenhuma mas que para muito além disso elas são instituições que atendem as demandas da sociedade as mais diversas nesse ano de 2020 infelizmente as demandas mais relacionadas à questão da saúde a UFRJ não tinha nenhum grupo trabalhando com coronavírus hoje são mais de 160 grupos de pesquisa somos hoje a terceira instituição em produção em coronavírus no país a USP é a primeira instituição em segundo lugar a Fiocruz e em terceiro lugar a UFRJ quando nós olhamos o número de doutores e mestres formados e de estudantes de graduação graduados em 2020 que ainda não terminou o ano letivo que termina apenas em junho porque o ano civil terminou em dezembro mas o ano letivo apenas em junho nós já formamos mais de 50% do que a série histórica de alunos no nível da graduação e da pós-graduação mais do que isso nossa conta de luz e de água não diminuiu mais do que 20% mostrando que a nossa instituição ela continuou funcionando e ela funciona para além da sala de aula presencial porque há muita confusão no momento a gente tem escutado muito isso inclusive do poder público que nós como se nós fôssemos professores e servidores técnico-administrativos voltados única e exclusivamente para a sala de aula nós ensinamos porque pesquisamos como dizia o nosso fundador professor Carlos Chagas Filho e não há como ensinar com qualidade pesquisar com qualidade a qualidade que o Brasil merece sem investimento em ciência tecnologia e inovação vamos seguir o caminho da Coreia do Sul eu espero que Helena e Vanderlei falem um pouco sobre outros países do mundo a Coreia mostrou como isso deve ser feito nos últimos 50 anos é um outro país hoje a China de 2000 para cá ampliou o investimento em termos percentuais do produto interno bruto e infelizmente o nosso país está na na contramão dessas ações não há país no mundo que tenha se desenvolvido em termos socioeconômico não só socioeconômicos mas também artísticos e culturais sem que haja investimento em ciência e tecnologia e educação portanto nenhum corte pode ser aceitado de forma passiva por nós muito pelo contrário temos que trabalhar para que o investimento se amplie para além de 2% do produto interno bruto brasileiro porque a China já está além dos 2% a Coreia já ultrapassa os 3% e atinge o que vem fazendo o Japão os Estados Unidos por isso são países com desenvolvimento socioeconômico muito melhor do que o brasileiro mas nós estamos prontos nós instituições públicas estamos prontos nosso parque de equipamentos está aí precisamos de mais investimento e menos burocracia e para isso dependeremos dos parlamentares do governo para que as nossas instituições de Estado continuem funcionando cada vez mais e melhor para que tenhamos um país menos desigual e que possa exportar vacinas que possa exportar ventiladores exportar equipamentos de proteção individual e não ser refém dessa importação não é possível aceitarmos que nesse século o Brasil continue nessa posição continuaremos juntos trabalhando por um Brasil melhor para os brasileiros e brasileiras infelizmente obrigada Helena pela sua presença conosco muito obrigada Vanderlei por se debruçar mais uma vez sobre essa questão e Bruno que enfrenta esse enorme desafio de gestão num momento tão difícil e sem financiamento e ainda por cima com um olhar negacionista sobre a ciência só a ciência é capaz de salvar muito obrigada muito bem Marcelo seu microfone está fechado obrigado Denise por suas palavras iniciais essa colocação tão positiva tão inspiradora para todos que estão nos assistindo e que me faz lembrar uma frase que tinha no laboratório de biomembranas chefeado pela doutora Mércia Oliveira onde eu me formei que ela foi aluna de Walter Oswaldo Cruz e tem a famosa frase de Walter Oswaldo Cruz né meditai se só os países desenvolvidos podem fazer ciência ou se é a ciência que os faz países desenvolvidos então eu eu fui forjado dentro de um laboratório lendo essa frase que estava lá na parede do gabinete da professora Mércia também muito engajada nessa parte de desenvolvimento científico tecnológico do país eu devo dizer também antes de chamar o professor Vanderlei que esse assunto foi discutido muito intensamente no grupo de professores do Instituto de Biofísica foi trazido à tona pelo professor Adalberto já lembrado aqui que estaria na nossa mesa infelizmente não vai poder participar e a partir dessa inspiração trazida por ele surgiu essa mesa redonda que vamos dar sequência agora com a palavra do nosso querido professor Vanderlei de Souza para quem não conhece o professor Vanderlei de Souza difícil dizer isso né no ambiente mais acadêmico do que leigo vamos dizer assim dessa audiência professor Vanderlei de Souza é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro ele foi reitor da Universidade Estadual da Zona Oeste da Universidade Estadual do Norte Fluminense a UENF e a UESO né professor Vanderlei é membro da Academia Brasileira de Ciências também é membro da Academia de Ciências do Terceiro Mundo ocupou cargos importantes no Ministério da Ciência e Tecnologia e na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro é uma pessoa integralmente voltada para a ciência para a pesquisa quem tiver curiosidade pode olhar o currículo látido do Vanderlei hoje e amanhã com certeza vai ter mais alguns artigos que foram publicados né professor Vanderlei é um dos grandes geradores de conhecimento e grandes formadores de cientistas no nosso país e nós temos um grande orgulho de tê-lo não só no Instituto como capitaneando ações em prol da ciência e tecnologia no país professor Vanderlei a palavra é sua ok obrigado Marcelo estão me ouvindo alô estão me ouvindo tá perfeito Vanderlei o som está ótimo e a imagem também ok eu queria inicialmente agradecer o convite para fazer essa eu não diria essa palestra mas um esse bate-papo né sobre a questão do FNDCT eu pretendo traçar um pouco da história do FNDCT o que é que ela fez o que é que ela poderá fazer no futuro inicialmente cabe registrar de que nos anos 60 início dos anos 60 o financiamento à pesquisa científica era muito baixo com exceção de alguns projetos especiais algumas atuação de algumas fundações e eu me lembro sempre que o professor Chagas falava de que tinha uma agência oficial que era o CNPq mas que dava recursos relativamente pequenos e ele tinha uma outra agência particular que era a família Guile sempre que ele precisava de um equipamento novo o CNPq não tinha condições de dar ele comentava com o Guilherme Guile e ele então fazia um cheque e com isso se comprava por exemplo o primeiro microscópio eletrônico que nós tivemos aqui no Instituto de Biofísica e assim foi mas as mudanças foram ocorrendo e no contexto do tema de hoje a primeira que eu queria destacar era a lei 719 de 31 de julho de 1969 que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ela foi criada graças a o ex-ministro que faleceu recentemente com quem eu tive a oportunidade de conviver nos últimos anos porque ele era um dos conselheiros da FINEP quando eu estava na presidência da FINEP então o ministro Reis Veloso ministro poderoso de planejamento no governo Médici e foi aí que surgiu o FNDCT e ele tinha uma missão missão essa que estava na cabeça do técnico que efetivamente formulou o FNDCT que está aqui presente no Instituto de Biofísica na sessão de posse do nosso ex-diretor Antônio Paz de Carvalho e aqui vocês veem o senhor Isis Martins Ferreira o senhor Carlos Chagas Filho o Marilson Peixoto grande matemático ex-presidente da Academia de Ciências e aqui o José Pelúcio Ferreira que foi o mentor digamos do FNDCT porque ele estava já como servidor do BNDES então BNDE prospectando as necessidades para a ciência brasileira então vocês veem o seguinte esse grupo nós estávamos em pleno regime militar pensou de que sem infraestrutura científica o Brasil não ia para frente infelizmente hoje nós estamos convivendo um momento que é o contrário as pessoas não acham que ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento a julgar pelas atitudes que tomam ainda que muitos sempre estão já falando em ciência e tecnologia então essas pessoas aqui ministro Reis Veloso e José Pelúcio Ferreira são a fonte do FNDCT claro que o professor Carlos Chagas Filho influenciou muito porque o José Pelúcio era muito amigo do professor Carlos Chagas Filho e esse FNDCT eu vou apresentar rapidamente esse esquema porque só nos interessa aqui nesse momento essa primeira faixa vocês veem o seguinte no ano de 1980 o FNDCT tinha um orçamento de quase 600 milhões de reais com esse orçamento do FNDCT que já vinha desde aqui um pouco antes o FNDCT não fazia chamadas específicas não havia de tais o que havia era o José Pelúcio e sua equipe visitando as instituições Brasil afora e aí ele ia pensando as instituições onde ele achava que havia um grande potencial perguntava o que é que eles queriam e dava um apoio institucional é o apoio institucional e várias instituições brasileiras foram criadas via esses apoios institucionais da FNDCT dinheiro vinha para o instituto obviamente o instituto aplicava esses recursos em função dos conjuntos de projetos que tinham sido escolhidos e que constavam do grande projetão como falavam projetão da FNEP vocês veem como nós retrocedemos porque este recursos institucionais permitia comprar equipamentos permitia comprar reagentes permitia pagar pessoal administrativo contratar pessoal administrativo e complementar as bolsas de pós-graduação para aqueles alunos que estavam trabalhando em projetos encaixados dentro do chamado projeto institucional uma flexibilidade bastante grande e aqui no nosso instituto isso foi conduzido desde o início por muito tempo graças que o Chagas delegou ao nosso ex-diretor que também já não está entre nós professor Eduardo Pena Franja bem acontece que com o passar do tempo esses recursos que eram todos do tesouro nacional não era recursos de fora não era recursos do setor privado como nós temos no FDCT de hoje era orçamento da união orçamento da união e isso foi se passando depois nós vamos analisar mais à frente algumas dados o FNDCT é gerido do ponto de vista conceitual pelo seu conselho diretor nada pode ser feito com recursos do FNDCT que não estejam aprovados por esse conselho diretor e esse conselho diretor tem uma constituição é um conselho onde está presente os dois ministros em geral só vai o ministro da ciência e tecnologia que preside mesmo assim abre e vai embora o ministro da educação hoje o ministério da economia que tem três representantes porque isso vem da antes nós tínhamos o próprio ministério do planejamento ministério da fazenda e o MDIC então ao fundir tudo isso num único ministério esse ministério manteve três representantes temos representantes do ministério da defesa das agências de fomento do governo federal da Embrapa como grande representação do setor agropecuário do BNDES CNI SBBC e ABC e mais uma representação dos trabalhadores em ciência e tecnologia que participam desse desse conselho e esse conselho eu diria que é um conselho bastante amigável né normalmente o que a comunidade científica pensa e essa comunidade tá mais aqui na SBBC na ABC mas esse grupo influencia fortemente a posição da Embrapa influencia fortemente a posição da da CNI às vezes do CNPq e da Capes dependendo de quem está lá né da FINEP e portanto ela é muito articuladora infelizmente esse conselho diretor tá meio é eu diria incompleto nesse momento nós não temos uma composição do conselho diretor e isso me parece muito urgente porque se tivermos êxito na derrubada do veto esse conselho já deveria estar pronto pra começar a funcionar bem como é que o FNDCT o FNDCT funciona como eu tinha dito naquele primeiro gráfico ele antes era dinheiro da união era orçamentário mas à medida em que esse orçamento foi caindo os sucessivos governos quando chegou em 1998 99 aqui se criam os fundos setoriais e esses fundos setoriais merecem uma reflexão mais profunda porque eles são eles que sustentam a FINEP de hoje de onde saem os recursos para compor esse FNDCT de atividade econômica do setor privado hoje a principal fonte da absorção de obtenção de recursos que vão para esse fundo para o FNDCT é infelizmente o pagamento de serviços tecnológicos que as empresas brasileiras tem que comprar tecnologia no exterior tem que pagar royalties por isso e um percentual desses royalties é que vai vai abastecer o FNDCT isso aqui era da ordem de 7 a 10% no passado hoje representa 48% do dinheiro do FNDCT depois a segunda fonte importante é o petróleo e gás os royalties da exploração de petróleo de águas profundas o do pré-sal não entra nesse recurso até hoje esse é algo que não está bem regulamentado para ciência e tecnologia e aí nós temos o setor elétrico setor de telecomunicações e há um outro que hoje está ficando importante que é o empréstimo da FINEP quer dizer a FINEP recebeu dinheiro no passado do FNDCT para operações de crédito com as empresas e essas empresas agora estão retornando o pagamento desse empréstimo e isso já entra com um componente muito importante 12% do FNDCT hoje já é do próprio FNDCT do seu lado de operações de crédito feito pelo componente de banco que a FINEP tem ao longo de todos os anos isso aqui não está atualizado completo até o ano 2017 vocês veem aqui o que é que foi como é que foi a captação foi crescente desses desses recursos mas de uma certa maneira a partir de algumas sobretudo 2014 começou a decrescer os recursos que o FNDCT disponibiliza para utilização vai ficando um grande fundo que está lá no Ministério da Economia para que foi feito o FNDCT nessa concepção pós-fundos setoriais para apoiar qualquer projeto que o conselho diretor tenha definido é claro que o conselho diretor não entra em projeto por projeto mas ele é a prova de que tem tanto de recursos para as várias ações para ação A ação B etc que nós vamos ver adiante e ele é administrado pela FINEP como secretaria executiva que é quem utiliza a maior parte desses recursos mas mediante autorização do conselho diretor recursos a FINEP passa recursos diretamente para outras agências de fomento sobretudo o CNPq em vários momentos o CNPq recebeu recursos do FNDCT a própria CAPES em alguns momentos também recebeu dinheiro do FNDCT e teoricamente qualquer outra instituição pode vir a receber em função de decisões tomadas pelo conselho diretor portanto esse conselho tem um poder muito grande sobre o orçamento e o que que a FINEP faz com os recursos do FNDCT ela tem a preocupação de apoiar a pesquisa básica com vários editais mediante aplicação direta ou repassando recursos para o CNPq ou repassando para a CAPES ou repassando para as fundações de apoiar a pesquisa dos estados que tem uma atuação muito forte aqui ela também atua nesse intervalo entre a ciência básica e a ciência aplicada e o desenvolvimento tecnológico então aqui ela e ela também libera recursos inclusive para empresas recursos não reembolsáveis e aqui tem o lado dela de banco onde ela então atua independentemente ou junto com o BNDES financiando empresas de base tecnológica ou uma empresa qualquer desde que tenha um projeto de desenvolvimento tecnológico cito aqui alguns exemplos importantes de atuação da FINEP nesse lado que é por exemplo a criação dos parques tecnológicos todos os parques tecnológicos brasileiros foram criados e financiados pela FINEP né obviamente que nos últimos anos isso não tem ocorrido de modo que muitos dos parques já são autossustentáveis e esses parques são vários eu não vou aqui apenas estou citando mas tem várias regiões do país e mostro que esse programa é um programa importante como vocês vão ver mais adiante esse financiamento dado às instituições acadêmicas e às empresas chegaram ao ponto de que recentemente esse é um dado compilado pelo Brito Cruz que mostra o seguinte durante muitos anos a interação entre a universidade e a empresa era muito baixa ou inexistente mas hoje a coisa mudou vocês veem o seguinte aqui tem um gráfico mostrando uma figura mostrando as universidades que interagem com o setor industrial quer dizer como dizer para a USP aqui numa posição em primeiro lugar mas nós temos aqui a UFJ a Unicamp a Unifesp e várias outras universidades que hoje publicam artigos onde constando pesquisadores da universidade e pesquisadores da empresa e aqui mostra quais são as empresas que tem feito mais isso são dados de 2020 analisados em 2020 ainda que coberto um período até 2018 vocês veem a primeira é a Petrobras depois vem Novartis que é uma multinacional a Vale e por aí vai IBM etc e outros ou seja começa nesse momento nos últimos dois três anos aparecer artigos onde temos autores do mundo acadêmico autores do mundo empresarial e isso é o embrião para uma grande um grande desenvolvimento tecnológico mas obviamente que se faltar o dinheiro para o lado das universidades isso aqui vai deixar de ocorrer e essa figura que a gente esperava um crescimento pode tudo indica que já está paralisada exemplos de parques tecnológicos nós temos aqui na UFRJ o parque tecnológico um dos mais importantes mas temos outro importantíssimo o parque Sapiens tudo isso foi construído com o dinheiro do FNDCT desde a construção física até a sua manutenção e isso está espalhado por todo o Brasil você vê aqui o Tecnopulc o de São José dos Campos muito importante lá nós temos o nosso ex-ministro Raup à frente desse na fundação desse parque e espalhado pelo Brasil afora com recursos do FNDCT por outro lado recursos foram dados para o desenvolvimento tecnológico então vocês falam o seguinte quando alguém voa no avião da Embraer os vários modelos todo o desenvolvimento do projeto executivo e da concepção desse avião foi financiado pela FINEP todos eles o Tucano que é um de caça para o sistema da aeronáutica brasileira na agricultura financiamento muito grande que fez com que a Embrapa tivesse uma posição de grande destaque mas também as universidades sobretudo a USP em Piracicaba rural do Rio de Janeiro em Minas Lavras e a de Viçosa todas são instituições que trabalham de forma acoplada com a Embrapa e isso fez com que a agricultura brasileira e o agronegócio crescesse crescesse muito por exemplo todo o programa de produção de biodiesel foi financiado pela FINEP toda a concepção inicial do Proálcool produzindo álcool e desenvolvimento de motores de automóveis para carros sobretudo o Instituto Nacional de Tecnologia financiamento do FND do FNDCT na área da química tem algumas empresas que tem a cara da FINEP e normalmente nos conselhos da FINEP sempre nós tínhamos lá o presidente da Natura outra hora o presidente da Boticário então só para citar aqui exemplo de duas empresas que estão hoje no mundo inteiro fazendo negócios a partir de material trabalhado no Brasil eu diria também o seguinte se existe hoje o pré-sal primeiro se existe águas para o petróleo de águas profundas petróleo de pré-sal foi tudo financiado pelo FNDCT juntando o dinheiro para o lado da pesquisa e a FINEP através do SEMP dava a infraestrutura mais tecnológica portanto o FNDCT tem uma história bastante grande da nossa área que toda essa produção de genéricos pela Eurofarma pela EMS e outras empresas grandes empresas farmacêuticas do Brasil foram financiadas por recursos da FINEP a área militar também por exemplo de desenvolvimento de mísseis e do combustível nuclear foi também financiado pela FINEP eu vou passar aqui porque eu quero entrar num segundo ponto que é o financiamento das universidades a infraestrutura da universidade brasileira foi financiada pela FINEP foram 5 bilhões de reais para um conjunto de 59 universidades apoiadas mais 1 bilhão e meio para as universidades estaduais e obviamente que aqui entra um grande componente em São Paulo a USP a UNESP a UNICAMP que sempre tiveram grandes apoios e também algumas instituições governamentais e instituições privadas que podem concorrer em recursos da FINEP e esse o que é importante mencionar é que desde a sua concepção esse fundo o FNDCT com o componente dos fundos setoriais passou a pensar em homogenizar um pouco mais a ciência do Brasil que era muito concentrada no Sudeste e hoje vocês veem que recursos foram também investidos no Norte Nordeste Centro-Oeste brasileiro fazendo com que a ciência hoje esteja presente em todos os estados com boa infraestrutura aqui está atualizado não tem grandes mudanças porque não houve grandes investimentos também de 2018 para cá mas vocês veem o seguinte as instituições que mais captaram recursos da FINEP está aqui a USP Universidade Federal de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais Paraná Pernambuco aqui vem a Universidade Federal de São Paulo então está aqui quem recebeu recursos do FNDCT para montar a sua infraestrutura e se nós pegarmos essas primeiras dez aqui e formos para o ranking de produção acadêmica vocês vão ver que todas elas estão também entre as universidades mais produtivas do país é muito fácil entender de que se não tiver infraestrutura científica é muito difícil ou quase impossível fazer ciência experimental a ciência teórica ainda é possível mas a ciência experimental depende cada vez mais de equipamentos mais sofisticados e essa rede de infraestrutura está presente por todo o país eu cito aqui mostra aqui por exemplo a unidade de microscopia de varredura da Universidade Federal do Piauí em Teresina temos aqui o centro de referência em farmacologia pré-clínica dirigido pelo Calisto lá em Santa Catarina prédio financiado pelo FNDCT equipamentos e na sua utilização hoje muitos recursos do Ministério da Saúde para apoiar vários projetos então aqui são exemplos de estruturas como a Torre Ato na Amazônia o grande supercomputador Santos Dumont do Laboratório Nacional de Computação Científica muito utilizado nesse momento nos genomas das várias variedades do SARS-CoV-2 que são sequenciados e analisados nesse computador os navios de pesquisas da Maria todos eles foram financiados pelo FNDCT o grande laboratório do IPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o Sirius teve um financiamento muito grande do FNDCT é o maior projeto científico brasileiro já em funcionamento agora eu quero voltar novamente aqui a questão do orçamento porque esse assunto é relevante a partir da criação dos fundos setoriais nós começamos a ver um incremento um incremento nos recursos do FNDCT no período de 2003 2004 houve uma grande discussão para que esses recursos fossem sendo disponibilizados de forma crescente e foi acertado pelos dirigentes do presidente da época os ministros de que isso iria ocorrer e efetivamente isso ocorreu de modo que vocês veem aqui o seguinte isso é a evolução dos recursos do FNDCT recursos aplicados efetivamente aplicados foi não crescendo de modo que nós chegamos a ter entre operações de crédito operações não reembolsáveis 12.7 bilhões no ano de 2013 então esse período que começa aqui fervilhando de 2009 em diante foram muitos editais editais de grande porte para a infraestrutura a infraestrutura das instituições brasileiras então nós estamos aqui em 2013 agora voltando só para as operações não reembolsáveis que é aquela que interessa mais as universidades vocês veem que 6 bilhões 6 bilhões 7 bilhões em 2013 em 2014 depois começa a descer começa a descer e vai chegando aqui olha um terço do que já tinha sido em 2021 em 2018 e 2019 foi pior 2020 foi pior e 2020 e 2021 se nós não tivermos êxito na discussão do projeto que eu vou deixar a Helena para tratar disso aí a situação vai ser pior pior ainda vocês pegam por exemplo no ano de eu vou direto para 2021 que o meu tempo já está aqui dizendo que eu tenho quase que parar em 2021 qual é a situação que nós temos hoje no projeto de lei que está no congresso nacional para ser votado obviamente está lá o que foi enviado pelo poder executivo e normalmente dificilmente no congresso a gente consegue ou tenha êxito de ampliar esses recursos às vezes consegue ampliar os recursos do CNPq por causa das bolsas então se o corte em bolsa é muito violento então às vezes consegue aportar um pouco mais mas o FNDCT o dinheiro que o FNDCT terá para 2021 é da ordem de 510 milhões de reais olha desses 510 milhões de reais 280 é para equalização de juros é para o lado ou em outras palavras é para fazer com que os recursos que a FINEP empresta as empresas fique mais barato para as empresas afinal se você quer apoiar a inovação tecnológica você tem que ajudar as empresas então mas são 280 milhões subvenção econômica que é o dinheiro que também vai para empresas para fazer pesquisa das empresas 36 milhões o fomento a pesquisa geral 85 milhões isso aqui é para ações do CNPq tipo o INCT é de tal universal e também projetos da FINEP quer dizer muito pouco dinheiro depois tem 76 milhões para o fundo de infraestrutura que já teve ano que era 300 milhões 400 milhões então vocês veem a queda nesse ano se o cenário que prevalecer for esse aqui obviamente que nós vamos atravessar uma situação muito crítica e com exceção das bolsas que vem do sistema CNPq Capes não vai vir mais nada vamos ter que sobreviver com as fundações estaduais de apoio à pesquisa que também atravessa um momento frágil na grande maioria dos estados agora e se nós conseguirmos derrubar o veto do PL referente à proibição do contingenciamento nos recursos do FNDCT se isso ocorrer o volume de recursos do FNDCT vai ser a soma desses três itens empréstimos dinheiro não rembolsável para as organizações sociais porque a nova lei passa a autorizar o FNDCT a fazer operação com as organizações sociais o que não existia isso é uma novidade da lei e além disso nós ainda temos mais quatro bilhões para a operação da Filipe como é que nós estaríamos agora para o lado de ciência e tecnologia eu termino com essa slide que é muito importante é o seguinte nós simulamos na última semana fiz isso com vários colegas inclusive ao colegas da FINEP de como é que nós aplicaríamos esse dinheiro quer dizer o que é que a projeção do que se arrecada e tem que ser aplicado na área respectiva na área econômica respectiva então se o dinheiro vem da área de energia eu tenho que aplicar em energia eu tenho que aplicar em petróleo com o dinheiro do CTP acontece que a somatória global de todos os fundos setoriais por lei 20% desse fundo tem que ir para infraestrutura portanto o CTI de 2021 passaria de em torno de 60 deixa eu ver aqui para não aqui não está mas era da ordem de 60 milhões como está na LOA para 969 milhões se nós derrubarmos o vento vocês veem a diferença é é absolutamente é estrondosa vamos aqui o nosso setor saúde que hoje o orçamento que está na LOA para o setor saúde são 10 mil reais eu até espantei 10 mil reais não botou porque se fosse zero não poderia nem se o dinheiro surgir alocar mas esse é o direito que temos Helena para o setor saúde 470 milhões o setor de biotecnologia 200 e poucos milhões o setor agro que também é parte das ciências da vida 470 milhões e assim vai essa seria a distribuição se nós tivéssemos os êxitos e obviamente que isso aí muda completamente o quadro da ciência brasileira para concluir para concluir eu queria dizer o seguinte primeiro tivemos uma evolução significativa na ciência brasileira que acompanhou o crescimento do FNDCT e isso obviamente é fácil de explicar porque o FNDCT deu grande êfase na infraestrutura desde a infraestrutura física construir os prédios inteiros adaptações de espaço adaptações de laboratório até o lado da infraestrutura de equipamentos modernizando as universidades brasileiras seja pelos editais do centro EIFA tradicionais seja por dois outros editais importantes que foram lançados mais recentemente que são centros nacionais de equipamentos multiusuários são cerca de 30 pelo Brasil afora e os centros de pesquisas dos institutos vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia como CBPF NCC entre outros então essa infraestrutura foi construída essa infraestrutura hoje começa a aparecer com problemas problemas de prédios que estão precisando serem mantidos tem prédios aí de 15, 20 anos financiados pelo FNDCT e precisa de apoio os equipamentos vários equipamentos estão com problemas e isso já me foi relatado recentemente de que tem equipamentos que agora quando a pessoa volta o equipamento começa estava bom mas ficou aí um ano sem usar as pessoas vão estão voltando gradativamente estão com problemas com esses equipamentos e além disso surgiram muitos equipamentos novos nesses últimos anos né então a maioria dos laboratórios não está devidamente atualizado em termos do seu seu equipamento mas se nós contarmos com 960 milhões de CTI para 2021 2022 vai ser igual ou maior né então isso permite nós pensarmos na infraestrutura na infraestrutura brasileira e esse quadro é um quadro que nós não podemos deixar que o conselho diretor do FDCT determine a sua aplicação com base no que pensa hoje as autoridades do sistema de ciência e tecnologia é preciso uma grande mobilização e a academia brasileira de ciência está fazendo isso e a Helena é uma pessoa chave nesse processo né é de levantar as necessidades dos vários setores para que se o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente a gente possa imediatamente ainda no mês de março ter propostas concretas de onde aplicar os recursos em todos os itens que estão colocados aqui concluído ou estaremos muito mal pior do que estamos hoje ou daremos um salto significativamente tudo dependendo do que vai acontecer no Congresso Nacional na primeira quinzena de março portanto estamos aqui na beirada dessa decisão e obviamente em função da decisão tomada nós vamos ficar um pouco mais tristes deprimidos ou vamos ficar eufóricos e com novo ânimo devo dizer que se o Conselho do FNDCT decidir parte de recursos de qualquer um desses setores com exceção do CT Infra mas de todos os setores parte desses recursos podem se transformar também em recursos de bolsas para complementar o orçamento seja do CNPQ seja da Capes seja de fundações estaduais para conseguir manter os doutores que nós estamos formando e que já verificamos sérios problemas de bolsas de postdoc portanto eu termino conclamando a todos que estão nos ouvindo que procurem o seu deputado federal em quem votou no seu estado e peça que ele vote pela derrubada do veto presidencial ao projeto do FNDCT eu encerro por aqui e agradeço a atenção de todos obrigado muito obrigado professor Vanderlei pela sua apresentação para essa perspectiva histórica não é e demonstrando aí o impacto que isso vai causar para a nossa ciência eu vou abrir um pouco para a pergunta alguém teria alguma pergunta para colocar para o professor Vanderlei imediatamente após a fala dele se alguém quiser fazer alguma consideração em cima do que ele apresentou para a gente eu acho Vanderlei uma coisa a gente vê a investimento em pesquisa e você falou de uma coisa muito importante que é a infraestrutura a evolução das tecnologias e os equipamentos que vão surgindo e são colocados em prédios que são muito antigos como aqui o nosso prédio do centro de ciências da saúde que tem uma rede elétrica tão instável e que coloca esses aparelhos às vezes em situações que eles não deveriam estar e a gente vê esse recurso faltando para adequar essa rede elétrica adequar os laboratórios adequar as instalações de maneira geral até mesmo construir novos prédios como a universidade tem tentado e outras universidades também fora a manutenção não adianta nada a gente ter equipamentos de primeiro mundo e que funcionam muito bem em um determinado ponto mas que tem uma vida útil que precisam de uma manutenção que é caríssima não é? e que não é uma coisa trivial a gente não resolve isso chamando aquele quebra galho que às vezes a gente chama para consertar o vórtex do laboratório então é de uma importância incrível isso ficou muito claro agora na pandemia com a questão principalmente das novas variantes a gente ouve muito falar ah o Brasil sequencia pouco nós fazemos pouco sequenciamento então os aparelhos a tecnologia envolvida para um sequenciamento em larga escala de amostras da população necessita investimento necessita novos parques que façam isso a evolução a gente estava conversando antes a questão da medicina de precisão das ciências ômicas enfim são novas vertentes que aparecem já no horizonte da pesquisa mundial que o Brasil tem que entrar de sola nisso e se tornar autossuficiente se tornar líder nesses campos não sei como é que você ver essa parte Vanderlei da parte da infraestrutura e dessa adequação às novas tecnologias olha bem a infraestrutura a infraestrutura geral do país está muito ruim e eu detectei isso visitando o período que eu estava na FIDEB eu fui a todos os estados todas as universidades federais para algumas até para os campos que estão pelo interior e o que eu verifiquei é o seguinte vários prédios que tinham sido financiados pela FIDEB eu estava sempre acompanhado com o Ricardo Rosa que era um técnico que sempre se dedicou ao CTIFRA e às vezes o prédio estava completamente estragado porque você sentia que é fungo para tudo quanto é lado e a universidade não tinha condições de alocar recursos para isso aí equipamentos quebrados daí foi que surgiu dessas viagens o programa SOS Equipamentos quer dizer que é um programa que foi feito para consertar os equipamentos quebrados espalhados pelo Brasil afora então é uma situação agora por outro lado nós não podemos só ficar pensando em consertar nós também temos que avançar em novos equipamentos então em várias áreas da ressonância da espectrometria de massa das microscopias e por aí afora tem equipamentos novos que nós precisamos e que não tem no país não tem no país porque ninguém conseguiu comprar grandes equipamentos nesses últimos anos então eu diria que uma parte desse dinheiro do CTIFRA teria que pensar nisso mas a maior parte tem que ser para saudar as dívidas que a FINEP tem em vários projetos zerar isso aí fazer um grande edital de manutenção de equipamento um pouco para novos equipamentos e planejar bem para 2022 porque aí os recursos vão ser maiores ainda e portanto nós teremos tempo mas para 2021 nós não temos muito tempo muito tempo porque por isso é que a minha ansiedade em ver o conselho diretor instituído e funcionando seja para discutir a crise se nós não conseguimos o projeto de lei ou seja para utilizar bem os recursos vocês veem por exemplo a questão da Covid deixou muito claro que nós estamos sem uma infraestrutura laboratorial para trabalhar com agentes patogênicos é uma disputa aqui na UFRJ a unidade de NB3 para conseguir a vírus o SARS-CoV-2 para poder trabalhar nenhuma infraestrutura da UFRJ para trabalhar com animais infectados com SARS-CoV-2 ora como é que você vai fazer estudos experimentais da doença Covid se você não tem um modelo experimental para fazer isso embora ele exista o que nós não temos são as condições isso que eu estou falando da UFRJ está espalhado por todas as universidades brasileiras então é uma situação eu acho que por exemplo no setor saúde biotecnologia eu faria um grande investimento nesse momento em que o Brasil tem que ter autonomia para fazer vacinas e quando eu digo fazer vacinas não é invasar as vacinas como faz com muita competência tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan mas é desenvolver a vacina e eu estou hoje convicto de quem deve desenvolver vacina são as universidades são os institutos de pesquisa a sua concepção da vacina a produção da vacina seu teste em animais eu acho que isso é um papel que as universidades federais os centros biomédicos devem assumir essa responsabilidade trabalhando de forma isolada ou trabalhando em rede para depois entregar o protótipo para a Fiocruz para Butantan etc produzir massa e com isso abastecer e exportar as vacinas a crise com a covid-19 vem apontar claramente isso é claro que não vai dar tempo talvez entrar na competição da covid com o SARS-CoV-2 mas pode ser que peguemos o SARS-CoV-3 e outras séries que vão aparecer por aí tem uma pergunta aqui no nosso chat professor Vanderlei do Wellington Silva Ferreira ele é aluno aqui do Instituto de Biofísica de pós-graduação e ele faz algumas considerações sobre os cortes da ciência e tecnologia e a questão de como a sociedade percebe esses cortes e como ela apoia esses cortes então ele coloca um questionamento de como nós podemos ter ações ativas para que a sociedade acredite na ciência e tecnologia do nosso país e que assim seja mais fácil evitar com que aconteçam sempre essas ameaças de corte nos fundos que financiam a pesquisa a tecnologia a inovação no nosso país o que você teria a dizer sobre isso olha bem eu acho que nós estamos atravessando um momento em que a sociedade está bastante bem construída sobre essa questão os jornais as televisões as mídias sociais estão sempre apontando que a ciência é importante que esse é o momento esse é o momento da ciência mas por isso que eu fico às vezes triste quando eu vejo mas porque tem aí a vacina do Butantan a vacina da Fiocruz e fica parecendo que essas vacinas são brasileiras não tem nada de brasileira essas duas instituições são duas instituições importantíssimas no país elas vão fazer o papel de invasar essas vacinas e de distribuir para ser utilizada mas o que eu gostaria de ver é que uma vacina dessa vacina aqui está a vacina que foi desenvolvida pelo instituto de pesquisa tal da universidade tal do Brasil e que está sendo produzida em larga escala por Milbanguios e por a Butantan porque o investimento feito nessas duas instituições é muito grande e elas são muito competentes para fazer esse trabalho mas infelizmente eu não sei exatamente por que motivo elas não se dedicaram muito tem sempre algum nível de dedicação a partir para novos protótipos de vacinas efetivamente desenvolvidas aqui podiam até atuarem como agências de fomento induzindo e encomendando as instituições de pesquisas protótipos de vacina para o vírus A ou a bactéria bem ou por aí vai eu acho que o momento é um momento bom o parlamento está do lado da ciência isso ficou muito claro nas votações desse projeto de lei onde havia uma orientação do governo contrária e foi aprovado praticamente por unanimidade no senado só teve um voto contra o senador Flávio Bolsonaro foi o único voto contra do senado dos deputados foi uma votação expressiva né eu espero que os desses deputados que votaram antes tão conscientemente mantenham essa posição aí agora quando o assunto retornar no início de março ok professor vamos dar sequência à nossa mesa e depois a gente abre uma discussão mais ampla ao final então né e para dar sequência eu gostaria de convidar a professora doutora Helena Nader que é professora titular da Unifesp biomédica também uma grande pesquisadora vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências é presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e tem ações assim muito muito incisivas muito eficientes em prol do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país é uma pessoa que nos honra muito com a sua presença aqui hoje nessa mesa professora Helena a palavra é sua Obrigada professor Marcelo estou emocionada falar depois do Vanderlei é uma grande dificuldade eu quero aproveitar eu sei que ela não está mas agradecer muito a nossa reitora minha grande amiga Denise ter vindo fazer abertura e feito colocações tão importantes para eu vejo que o Instituto está muito jovem para os jovens membros do Instituto e para todos os que estão nos assistindo pelo Youtube quero aproveitar também para parabenizar o diretor o professor Bruno Dias pelos 75 anos do Instituto e Marcelo eu queria te colocar que eu sou neta do Walter Cruz porque eu fui orientada pelo Peter Dietrich que era colega da Méssia junto com Leopoldo Demens lá eu emociono de lembrar na Fundação Oswaldo Cruz na casa em Manguinhos e essa frase fazia parte do nosso laboratório realmente e eu acho que isso foi esses ensinamentos que vieram do Peter via também Walter e que persistem até hoje a gente fala isso para todos os estudantes desde a iniciação acho que moldaram um pouco daquilo que eu sou então eu vou compartilhar vou por aqui apresentar vamos ver se vai dar certo né tela inteira aqui compartilhar vocês estão enxergando? tá aparecendo já já apareceu tá perfeito tá ótimo deixa eu ocultar aqui bom depois do Vanderlei eu vou trazer alguns dados complementando para não ser repetitivo vou trazer um pouco para vocês o panorama da ciência no país eu quero trazer alguns dados sobre ciência tecnologia e inovação no Brasil e no mundo depois o financiamento da CTI no Brasil e em outros países o futuro do Brasil como bem colocou o Vanderlei pode ser de muita alegria ou de muito choro e eu não podia deixar de colocar epidemias e pandemias e os impactos nos sistemas de saúde isso está eu sei que tem alguns jornalistas assistindo acho extremamente importante porque em 1918 o mundo está sendo alertado o Brasil está sendo alertado que novas epidemias e novas pandemias acontecerão em especial se nós não levarmos em consideração o conceito de saúde única que significa saúde do meio ambiente dos animais e dos animal que se acha nobre que é o ser humano então em 1918 nós assistimos a uma crise mundial com a gripe espanhola com a influência passou bastante tempo veio a gripe asiática e vem vindo e o Brasil mostrou ao mundo com a sua ciência e a UFRJ foi extremamente importante junto é claro com outras instituições quando o Brasil mostrou o que era a o que o zika vírus fazia e como que acontecia a o a deterioração né a anencefalia o que que houve de lá pra cá olha 2012 nós temos o primeiro COVID primeiro coronavírus que era chamado de MERS ele foi mais restrito matava muito mais 2019 o SARS-CoV-2 com a doença COVID-19 que agora já é COVID-20 que já vai pra COVID-21 então a ciência brasileira é muito boa mas ela vocês vão ver é extremamente subfinanciada e eu não podia deixar de prestar uma homenagem essas bolas nesses círculos representam a dimensão da doença no mundo vocês podem ver que é trágico e aqui número de mortes no mundo 2 bilhões 2 milhões e 470 mil mortes isso na data de ontem e 111 milhões de infectados e o Brasil 10% 10 milhões de infectados e 246 mil mortes e isso não foi pior por causa da ciência brasileira e por causa do sistema único de saúde os dois ameaçados de novo com uma emenda constitucional que está em jogo que vai limitar o orçamento da educação básica em especial e da saúde então nós temos que estar muito alertos é FNDCT emendas constitucionais e por aí afora o congresso tem que ser cobrado para agir pelo país e não agir pelo governo o congresso tem que ter atitude de estado e não de governo então alguns dados o Wanderlei já colocou o daquilo de 50 a 60 nós temos criação do CNPQ e da CAPES começa a institucionalização da ciência década de 60 a 80 os primeiros programas de mestrado na DER em 65 Wanderlei colocou a criação da FINEP né do em 67 pelo grande Reis Veloso e em 71 a implantação do FNDCT FINEP ainda na década de 60 80 continuando em 68 nós tivemos a reforma universitária é curioso eu sei eu fui estudante eu lutei contra a ditadura militar mas eu reconheço algumas coisas que os militares fizeram que os militares de hoje estão rasgando a falta de visão de nação os militares daquela época entenderam que precisava ter uma reforma universitária com a criação do tempo integral que antes ser professor na universidade você tinha que ganhar dinheiro em outro lugar porque o salário não permitia manter e eles criaram eles criaram a FINEP que eles querem destruir eles criaram as universidades que eles querem destruir agora quer dizer o CNPq que eles querem destruir a CAPES quer dizer gente eu não consigo entender o mesmo ser humano ou não será que são ETs em 85 cria-se o ministério de ciência e tecnologia esse ministério foi extinto virou secretaria já aconteceu de tudo com ele ganhou o I da inovação ganhou o C de comunicações perdeu o C da comunicação e hoje é ministério de ciência tecnologia e inovações ficou no plural o que que nós também temos de vitórias com o congresso nacional a emenda constitucional 85 que coloca que o estado brasileiro tem que financiar ciência tecnologia e inovação está escrito na constituição é reiterado na lei 13.243 de 2016 essa emenda constitucional foi aprovada por 100% unânime daí a regulamentação da lei e o Brasil sempre se diz o Brasil não tem não tem projeto os governos que entram não querem saber dos projetos aprovados por lei a estratégia nacional de ciência tecnologia e inovação ela é vigente até 2022 e foi aprovada pelo conselho nacional de ciência e tecnologia esse conselho nunca se reuniu no atual governo no governo do presidente Lula em especial no segundo ele se reuniu muitas vezes e dialogava com o setor produtivo não que nós sejamos improdutivos mas com a indústria com os empresários com os cientistas com os educadores e todos os ministérios e com isso se articulava o projeto de desenvolvimento do país no governo da presidenta Dilma ele se reuniu menos no governo substituindo a Dilma que entrou o Temer ele se reuniu a partir de lá para cá nenhuma reunião e não pode dizer que é porque não foi nomeado foi nomeado mas não foi convocado até hoje então não querem ouvir o que a gente tem para dizer é a minha leitura esse ministério se vocês olharem está escrito aqui uma outra coisa não tiraram da página que ele está comprometido com a agenda 20 e 30 e os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável não me parece que estamos cumprindo isso Brasil eu peguei aqui 2014 a 2018 por que que eu estou colocando todos esses números só para chamar atenção que sai muita notícia e tem alguns repórteres nos assistindo por favor estatística é relevante e o tamanho da amostra então o Brasil neste período ocupa a 14ª posição em número de publicações o primeiro Estados Unidos segundo a China se eu pegar só o ano de 2019 a China já ultrapassou os Estados Unidos outra coisa que eu quero colocar todo mundo fala e a mídia falando mal que a nossa ciência é de números mas não tem impacto bom está aqui o impacto em relação ao mundo 093 está certo Estados Unidos 1,24 Alemanha 1,44 eu quero mostrar para vocês quem é que tem o maior impacto micronésia talvez vocês não saibam nem onde está localizada o impacto de 15,51 Santa Lúcia é uma ilhazinha 11,31 Guadeloupe 2,86 isso porque Guadeloupe publicou um trabalho que foi citado 25 vezes que dá esse recho em relação ao mundo então tomem cuidado o tamanho da amostra influencia no resultado final uma coisa que o Brasil tem que melhorar e isso precisa de financiamento é colaboração internacional nós aumentamos mas ainda é desculpa menos quando comparado por exemplo com a Austrália com o Canadá ou até com Belize que é 96% de colaboração e o impacto de 9,8 ou seja todos os números tem que ser olhados com parcimônio o que eu quero dizer é o seguinte ciência brasileira é muito boa está fazendo impacto científico e está fazendo impacto na sociedade o Wanderlei mostrou para vocês o professor Wanderlei os números incríveis da dessa nossa produção aonde nós estamos indo muito mal aqui é queda nós éramos no global é o índice de inovação global o Brasil já foi em 2011 entre 125 países a 47ª nação e caímos para a 70ª entre 141 e agora entre 131 subimos para a 62ª não estamos pior por causa da ciência que produzimos e das nossas universidades porque esses índices entram se eu fosse o ministério da economia eu estaria preocupada com esse índice mas eles não estão eles são eles e isso eles falaram em público então se alguém vier me tomar satisfações tem vídeo gravado eles dizem que o Brasil não precisa investir em ciência e inovação quando ele precisar ele compra e aqui nós estamos muito aquém do número de doutores e pesquisadores por milhão de habitantes está aqui a Austrália está aqui a Europa a Rússia a China está aqui Estados Unidos Canadá Argentina né que a gente adora ganhar deles no futebol eles ganham da gente também o número de pesquisadores financiamento bom esse aqui é bom porque em todos os meus slides tem a fonte para eu não ser depois autuada então isso é de um grupo de esquerda o Fundo Monetário Internacional se vocês olharem a Austrália bem vermelha Estados Unidos ou seja vermelho é mais de 2% aqui a Europa o Brasil aqui entre meio e um 25% isso aqui é dado do último publicação da plataforma do Fórum Econômico Mundial Brasil está aqui 1,2% em relação ao último dado que era de 2015 2014 no caso aqui e aqui o Brasil que pertence ao OCDE está aqui OCDE a média dos países é 2,1 nós gastamos a metade e esse é um mapa que é legalzinho da OCDE você pode perguntar o país que você quiser e ver a relação então está aqui o Reino Unido que já gastou mais caiu e eu vou mostrar a decisão que eles tomaram eles estão investindo cerca de um e meio a 1,7% a Alemanha está aqui com 2,7% o Japão Coreia Israel mais de 4% isso indo até 2019 esse gráfico a Giana amiga minha da MEI da CNI cedeu mas ele é interessante porque ele mostra o produto interno bruto e o percentual do PIB que a gente está gastando em ciência e tecnologia então está aqui o nosso valor e o nosso percentual Estados Unidos 2,8% 2,8% pessoal de 582 China 2,1% de 554 nós 1,3% de 41 e aqui pondo a 2018 Israel 4,94% Coreia 4,52% Japão vai por aí afora o nosso Brasil não tem o dado de 2018 e aqui comparando o Brasil e a China 2000 e 2017 Brasil era 1,05% a China 0,89% Brasil 1,27% China 2,12% e vai por aí afora os dados falam por si só não preciso ficar lendo os números então e no século 21 se chama economia do conhecimento qual é o trade de maior valor conhecimento aí vão dizer não mas é que vocês cientistas só sabem falar isso bom isso daqui é do IPEA é o instituto do governo escrito pela Fernanda de Negri e pela Priscila Coiler o declínio do investimento público em ciência e tecnologia recomendo a todos uma análise do orçamento do MCTIC na época e até comunicações até o primeiro semestre de 2019 aqui ó esse gráfico é dela não é gráfico do nós cientistas ela pegou os dados CNPq líquido azul escuro FLDCT azul mediano a barra azul clara é o CNPq olha que maravilha despenca e aqui é o FNDCT o valor coletado não gasto FNDCT Vanderlei já colocou mas eu peguei até o o texto dela ela coloca o valor liquidado sofreu uma redução de mais 50% de 2,6 bilhões em 2013 para 1,3 em 2018 quer dizer aí aqui o que o ministério olha aí a aloa deste ano para 2021 é um desastre e aqui é o fundo atrás é o que recolhe e aqui é o que gasta e aqui o FNDL já falou para vocês 90% está contingenciado 90 aceita isso é fazer superávit com dinheiro que não pode esse dinheiro é de imposto pago pelos empresários Vanderlei mostrou uma parte da onde vem aqui o orçamento aqui na piloa 0,55 milhões 510 milhões e aqui no resto do mundo então eu vou trazer para os nossos parlamentares o que aconteceu com o parlamento americano na época do Trump essa daqui é uma publicação que eu recomendo a quem gosta de ver como está indo o mundo porque eles falam do mundo todo é o University World News e esse artigo aqui que é de 2019 o artigo é muito interessante ele põe Estados Unidos deve financiar ou se render a líder a não ser a líder né em ciência diz a força tarefa essa força tarefa pessoal é do congresso e eu peguei alguns dados aqui investimentos federais aumentados em pesquisa e no capital humano são necessários se os Estados Unidos quer manter sua posição como líder em ciência de acordo com a força tarefa da inovação americana que é uma aliança não partidária do congresso para as universidades eles põem aqui eles verificaram fizeram levantamento da Coreia do Sul na Alemanha dos Estados Unidos e da China e eles verificaram o seguinte que os Estados Unidos eclipsou pela China cujo output de ciência diplomas titulações em ciência e engenharia na China aumentaram 360% no período avaliado 2000 a 2014 eles ainda viram que o número de engenheiros na China aumentou de 53% em relação aos Estados Unidos aqui número de pesquisadores que na China era 2010 passou para 1,6 milhões na China e nos Estados Unidos nos Estados Unidos é 1,3 e de 2009 a 2015 houve um aumento de 43% em relação ao produto interno bruto de investimentos em ciência pela China e aqui eles também mostram isso que a Coreia do Sul até 2022 vai dobrar o financiamento isso aqui no Brasil se eu falar é heresia e todo mundo quer saber para que serve o que você está fazendo aqui ó dobrar o financiamento na pesquisa básica Alemanha de 2,9 a 3,5 e o Reino Unido de 1,7 quer ir a 2,4 até 2027 um outro um outro um outro artigo extremamente relevante também da época do Trump eu não entendo porque os nossos jornais não noticiaram de novo os os dois partidos né majoritários ficaram preocupados com todo esse avanço e aí o que que eles fizeram eles resolveram por 100 bilhões de dólares em cinco anos numa única agência National Science Foundation dá para competir? dá se a gente pelo menos parar com o contingenciamento e aí eu também quero desmistificar porque também a mídia fala errado que nos Estados Unidos quem financia a universidade é o setor privado tá aqui isso é da co-irmã da SBPC ela só tem 173 anos que se chama AAAS American Association for the Advancement of Science a SBPC tem 73 a AAAAS tem 173 aqui as universidades dinheiro federal em azul dinheiro isso para pesquisar dinheiro estadual e local em vermelho dinheiro próprio das universidades porque elas têm muitas outras parcerias em cinza indústria praticamente não altera o roxo e outros em azul então o grosso é dinheiro público e aqui estou quase acabando vou trazer alguns artigos que também estão disponíveis na internet eu gosto de ler cada vez que sai os dados do FMI para políticas de inovação e crescimento e eles escrevem aqui que o suporte público é essencial para o desenvolvimento suporte significa financiamento financiamento público é essencial para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e governos e aqui eles falam inclusive do Brasil governos em muitos países deveriam fazer mais para promover pesquisa e desenvolvimento aqui um outro grupo também muito esquerda que é a comunidade europeia eles em 2015 lançaram esse o valor da pesquisa e é o investimento em pesquisa tem um retorno de 3 a 8 vezes o valor aplicado quem não acredita leia o artigo todo tem inclusive os exemplos e entre 20 a 75% é muito grande o leque mesmo das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição do financiamento público por pelo menos sete anos anteriores aqui ó financiamento público de pesquisa e inovação atua como catalisador para as atividades de inovação aqui é outros estudos a labor institute of labor economics financiamento público e inovação corporativa aqui é o governo irrigando a árvore financiamento público para pesquisa outro relatório da comunidade europeia o racional para o financiamento econômico para financiamento público e seu impacto aí os resultados então eu faço essa pergunta eu vou continuar fazendo enquanto essa emenda da constituição continuar existindo que é a emenda constitucional 95 de 2016 do teto dos gastos não vou discutir se tem que ter ou não o teto dos gastos eu vou discutir é incluir educação saúde e ciência no teto de gastos então eu pergunto todo mundo dizia que precisa da emenda constitucional para ganhar confiança do mercado isso não é desse governo foi do anterior é necessário perguntar qual o mercado especulativo ou produtivo aquele baseado em matérias primas primárias ou produtos de alta tecnologia em mão de obra desqualificada e com baixos salários ou em profissionais qualificados e bem remunerados ciência e educação não são gastos mas investimentos esse foi o mote que nós criamos quando ainda estava à frente da SBPC e que é reverberado até hoje e aqui não fui eu que falei isso pessoal é o relatório referente a 2018 que foi lançado em maio de 2019 do Banco Mundial de novo desenvolvimento relatório do desenvolvimento eu tomei a liberdade de traduzir em cinza está em inglês e aqui o Banco Mundial coloca em seu relatório de desenvolvimento mundial de 2018 os alunos de hoje serão os cidadãos líderes trabalhadores e pais do amanhã portanto uma boa educação é um investimento com benefícios duradouros então eu faço minhas as palavras do Vanderlei por favor todos escrevam para o senador do seu estado escrevam para o deputado que você votou ele está lá não por ele ele está lá pelo teu voto ele está lá representando você ele não pode votar como ele acha ele tem que votar de acordo com a sociedade que o elegeu ele não pode estar lá fazendo acordo que vai prejudicar o futuro do Brasil nós não estamos aqui num grupo pedindo aumento de salário nós não estamos reivindicando nada disso nós estamos reivindicando recursos para formar pessoas para mudar a condição desse país se teve uma coisa que a pandemia fez foi escancarar as nossas desigualdades nós não podemos nós estamos já na terceira década do século 21 que é o século da economia do conhecimento por favor ouçam o nosso apelo quem fez esse projeto de lei foi o senador Izalci Lucas ele foi como Vanderlei já colocou aprovado por 72 a 1 voto contrário na câmara foi um número muito aqui além do necessário que é 50% mais 1 então por favor deputados senadores parlamento brasileiro votem pela derrubada do veto votem pela futuro do Brasil ou não vai ter futuro ou vamos estar realmente sem e ninguém ninguém tem o direito o sonho do povo brasileiro nenhum de nós votou pela por isso todos nós votamos acreditando no Brasil aqueles nossos deputados estão lá para cumprir o seu papel os nossos senadores também não é de novo eu reitero não estamos pedindo aumento de salário nós estamos pedindo condições para trabalhar não dizem que funcionário público é vagabundo não é isso toda hora na mídia tem que cortar o salário porque eles cortar mais não dá mas é isso que é dito tem que ter bolsa para o jovem como é que a gente o Brasil precisa de pós-dolvidas o emprego e não como turistas de Uber como está acontecendo porque não tem recursos para esses jovens obrigado falei demais obrigado professora Helena Nader pela sua fala vamos abrir para perguntas para a doutora Helena se alguém quiser fazer alguma colocação em cima do que ela apresentou nesse momento antes da gente passar a palavra para o nosso próximo convidado eu não sei se temos alguma pergunta pelo YouTube nossos colegas do nosso coordenação de atividades científicas estão monitorando o YouTube professora Helena nesse momento a senhora tem alguma alguma visão geral assim algum posicionamento com relação a esse bastidor dessa votação que vai derrubar ou não o veto que está previsto para a primeira quinzena de março como disse o professor Vanderlei a gente estava falando aqui antes enquanto a gente estava em off que até ontem o professor Sérgio Ferreira que está aqui presente na nossa mesa divulgou o vídeo que a senhora mencionou sobre a fala enfática do major Olímpio do senador major Olímpio a favor da derrubada do veto então eu queria que a senhora desse um panorama para quem está nos assistindo o que a senhora acha que vai acontecer e como que essa mobilização da sociedade tem reforçado vamos dizer o lado positivo da gente tentar derrubar esse veto olha bem rapidamente que eu não quero tomar muito tempo a certeza de da votação era para ter no domingo a gente tinha sido avisado que entrar em votação nessa semana na quarta-feira hoje até eu avisei o grupo depois então agora aparentemente será em março mesmo essa semana não teremos o que eu vejo nós estamos fazendo um corpo a corpo com cada deputado e cada senador a academia brasileira de ciências a SBPC o Vanderlei e eu trabalhando junto com o Jailson que coordenou fizemos uma cartilha mostrando para que serve o FNDCT de uma forma bem didática e bem objetiva mostrando por que que é importante por que que a gente tem que ter então as pessoas que a gente está falando dizem que sim vou estar com vocês mas de verdade eu só vou dizer sossegar na hora que o último voto tiver depositado porque eu tive uma experiência muito amarga com derrubada de vetos algum tempo atrás que é a lei aquela que eu coloquei da inovação teve alguns vetos que a presidenta Dilma fez voto que se encerrou a sessão a gente não conseguiu derrubar então tem que ter muita calma que fazer as pessoas que acreditam ficarem votarem então é um corpo a corpo de verdade a gente o tem a o nosso ex-ministro Celso Panceira né que eu chamo carinhosamente ainda de um ministro porque uma vez ministro inclusive foi o Anderley já foi ministro o ministério então a o o Celso coordena um grupo que se chama Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento até quem quiser procura icp.br e está fazendo um trabalho eu acho que ele até estava em Brasília estará em Brasília hoje ele vai levar o abaixo assinado ele está fazendo então estamos com muito movimento o CONFAP o CONSECT todas as FAPs né porque como o Vanderlei colocou esse recurso é importante para irrigar as fundações de apoio fazendo parcerias isso daqui pode mudar o perfil do Brasil vocês viram o valor né os Estados Unidos 100 bilhões de dólares numa agência em 5 anos significa 20 bilhões por ano gente nós estamos matando para em todo o sistema colocar 3 porque é metade metade dos recursos né Vanderlei são para a responsável e nós vamos fazer um AUE a vacina vem não é a vacina a gente tem que ter uma plataforma de imunobiológicos brasileiros que a Cruz e Manguinhos produzem ou iniciativa privada é tudo para o bem do Brasil nenhum de nós vai ganhar vamos ganhar estrelinha né no currículo não é isso que nós queremos mudar o Brasil eu nasci e cresci dizendo que esse país ia mudar eu não quero dar para a minha netinha mais nova que tem um ano e vai fazer cinco meses dizer que o Brasil é o país do futuro é não dá professora Helena também do YouTube muitas manifestações dando parabéns a senhora pela atuação incansável em prol da ciência e tecnologia do Brasil alguém estava perdendo acesso a essa cartilha que a senhora mencionou que foi elaborada já colocaram o link lá não sei se esse link a coordenação de atividade científica disponibilizou o link citado pela professora Helena e também tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo Rezende ele coloca o seguinte vários colegas participam de órgãos financiadores aprovam projetos e não liberam os recursos como transformar essa realidade se nossos colegas acabam assumindo essa lógica perversa imposta pelos governos olha não é que os nossos colegas estão assumindo a lógica a gente é chamado para fazer um julgamento porque teoricamente tem um recurso e você pode me chamar a velhinha de Taubaté acredita eu eu vou morrer acreditando então se os recursos chegam ele tem que ser liberado que nem os INCTs os INCTs fizeram uma é uma coisa mudança do perfil a gente Vanderlei e eu conhecemos muito o Brasil a gente andou por todo esse país em fronteiras reuniões da SBPC eu fiz inclusive na tríplice fronteira para ver lá no Amazonas no Acre que está destruído agora você imagina o Brasil tem a vacina da dengue não é que não tem o Brasil desenvolveu mas precisou depois ir para fora para fazer está faltando as plataformas o Brasil tem que começar a ter investimento inclusive nessa big data nós temos que formar pessoal para o século 21 então eu vejo eu tenho esperança então fala para ele o nome do Sérgio não esqueceu o primeiro nome é o Carlos Eduardo Rezende Rezende Carlos Eduardo ficar chateado com o comitê os comitês vão acreditando que o dinheiro vai chegar os INCT estão sem receber dinheiro há anos os laboratórios que o Vanderlei criou devo a FINEP diz devo reconheço mas não posso pagar porque não me dê para contingenciar do recurso é que antes não ficava tão claro o delta que o governo pega porque é pegar sim eu acho que pagar se tem que pagar dívida pública ou não não cabe a mim mas com o dinheiro que não é para pagar dívida pública ele está fazendo uma consideração professora o Carlos Eduardo que ele não está vamos dizer condenando os ad hoc ele está falando em cargos como presidente diretores em cargos mais assim centrais eu sei mas se você olhar se não tivéssemos essas pessoas que estão lá eu não sei eu realmente eu até tiro o chapéu é verdade por exemplo eu vou ser bem franca presidente do CNPq grande amigo professor Evaldo membro da Academia Brasileira de Ciência deve ser fácil estar lá Marcelo Morales mas eles estão lá e eu sei eu dou testemunho lutando indo atrás de passar chapéu eles fizeram um milagre com os editais da rede vírus foi passando o chapéu e o Ministério da Economia é bom que todo mundo saiba não quer financiar as vacinas eles foram passaram o chapéu não deram então tem que saber tem uma política anti-ciência assim e não é a anti-ciência que a terra é plana é fácil de combater não é a anti-ciência da contra-evolução é a anti-ciência que o Brasil não precisa de ciência nós vamos ser exportadores mas é tão desculpa o termo noci não sou agressiva mas é burra essa posição porque não sabe que agricultura quem assiste a Rede Globo ou os outros canais vê ciência é pop a água é pop a água é ciência está escrito isso agora mineração não adianta não é o cara que o presidente Bolsonaro está liberando para ir minerar e jogar mercúrio nos rios lá do norte não é essa mineração que traz o dinheiro altamente tecnológico em ciência pesado então não sabem eu estou dizendo é uma e hoje os que diziam que a economia tinha que ser assim estão arrependidos um livro espetacular saiu acho que até no Globo um comentário espetacular do minha culpa minha culpa minha máxima culpa feita inclusive pelo economista que trabalhou com Barack Obama dizendo como ele estava errado com a visão de como que tinha que ser economia agora eu não sou economista então eu não vou dar palpite mas não dê então palpite na ciência olho por olho dente por dente olho por olho dente por dente é isso obrigado doutora Helena por essa primeira rodada vamos dar sequência à nossa mesa então o nosso próximo palestrante aqui nossa próxima pessoa a apresentar é o diretor do Instituto de Biofísica meu amigo professor Bruno Lourenço Dias que é biólogo professor associado da UFRJ já ocupou cargos nos colegiados superiores da nossa universidade foi coordenador de pós-graduação foi vice coordenador vice-diretor de gestão na gestão anterior e agora ocupa o cargo máximo aqui do Instituto de Biofísica e o Bruno então eu passo a palavra para você e mais uma vez obrigado pelo suporte a essa mesa e pela participação sua também Marcelo muito obrigado muito obrigado pela sua participação na organização e na moderação que você mais uma vez está fazendo aí com grande maestria agradecer a magnífica reitora que já teve que se ausentar professor Vanderlei e a professora Helena Nader que trouxeram todo esse panorama sobre o FNDCT hoje aqui para a gente e é claro que para nós não há dúvida nenhuma quanto à importância do FNDCT a importância do financiamento a pesquisa mas é um assunto que a gente tem que trazer sempre e tem que trazer de forma que essa informação esteja disponível para toda a sociedade e que os nossos colegas e toda a sociedade que a gente consiga engajar o máximo de pessoas para se buscar esse apoio para a derrubada desse veto porque não é uma uma situação que vivemos hoje que a gente possa dizer a gente ano que vem a gente recupera a gente está e realmente é uma situação limite e corremos o risco de termos uma paralisação importante quando como já foi mencionado pelos que me antecederam a ciência ela se torna cada vez mais importante no mundo e de uma forma muito prática e muito direta hoje afetando a população por conta dessa resposta à Covid-19 sem ciência a gente não teria nem as condições de fazer o que está sendo feito que está sendo feito muito com a disponibilidade de recursos que nós temos mas poderia ter sido feito nós devemos chegar hoje ainda ou se não mais tardar amanhã infelizmente a 250 mil mortes provocadas pelo SARS-CoV-2 no Brasil e isso a gente levando em conta somente aquilo que está sendo registrado e sendo registrado como SARS-CoV-2 sem levar em conta todo o impacto que isso está acontecendo para o tratamento de outros doentes crônicos por exemplo que estão com dificuldade de acessar a estrutura médico hospitalar então eu não vou repetir aqui o que já foi falado por aqueles que me antecederam mas eu vou falar um pouco aqui sobre o acho que só iniciar uma discussão que é super importante e de um ponto de vista um pouco diferente acho que a primeira questão é a do otimismo de partir de um pressuposto que o Congresso Nacional ele vai reconhecer todo o esforço feito político nas negociações para aprovação dessa lei e da importância da derrubada dos vetos e que esses vetos eles sejam efetivamente derrubados e que nós tenhamos o acesso a esses recursos ainda no ano de 2021 e por isso que eu fiz a escolha de dimensionar essa questão de oportunidades possibilidades e prioridades do FNDCT E a primeira premissa básica é essa importância central do financiamento governamental em ciência tecnologia e inovação para o desenvolvimento e soberania nacionais isso aí você ficar simplesmente com um cliente de tecnologia importada ele te coloca também como um refém da disponibilização dessa tecnologia nós tivemos um pouco dessa dessa situação vivemos um pouco dessa situação justamente com a questão da disponibilização da vacina os países que desenvolveram a vacina que fizeram investimento realmente no desenvolvimento e produção eles têm um acesso prioritário o que é perfeitamente razoável uma vez que as suas populações ainda não foram vacinadas também então para termos um país efetivamente soberano nós vamos precisar de muita ciência e tecnologia para todos os aspectos para a saúde pública para a segurança energética para a segurança alimentar para o meio ambiente você não consegue ter soberania sem investimento em ciência e tecnologia e esse investimento que vem do governo a professora Helena mencionou ali uma estatística dos recursos de pesquisa e desenvolvimento nas universidades americanas e eu como a maior parte vinha do governo federal e a gente não pode esquecer que aquilo que vem das universidades que eram uma fração relevante muito daquilo tem a renúncia fiscal são as chamadas doações para os fundos de endowment e que esses recursos na prática eles também tem uma contribuição do governo ou pelo menos da sociedade através do pagamento de seus impostos naqueles valores as considerações que eu vou fazer tem algumas limitações importantes a primeira delas que é do ponto de vista de usuário do sistema infelizmente eu não tenho essa ampla experiência que tanto o professor Vanderlei quanto o professor Helena tem com o FNDCT todo esse conhecimento em primeira mão então é muito mais uma questão desse ponto de vista do usuário outra limitação importante que tem que ser mencionada é que como um cientista atuando no Brasil obviamente eu tenho interesse que o FNDCT ele seja aprovado mas como o professor Helena falou todos os cientistas eles querem que haja mais recursos para investimento mas que tem que ficar claro que esses recursos eles não são convertidos em aumentos salariais eles são só convertidos em aumento de trabalho então acho que isso causa uma certa dissonância cognitiva nos políticos quando a gente briga tanto para ter mais recursos para poder ter mais trabalho mas esse é o fato é o que a gente está buscando aqui então nós temos já nesse momento em que ainda não temos esses recursos alocados e imaginando que eles estarão disponíveis essas oportunidades de rever aprimorar e inovar algumas práticas de financiamento em ciência e tecnologia no Brasil e com isso temos a possibilidade de identificação de áreas de desenvolvimento científico ou tecnológico e modificação ou adição de modalidades de fomento mais direcionadas e com isso chegamos às questões das prioridades como se fazer uma distribuição mais eficiente dos recursos disponíveis que apesar de representar um aumento significativo no valor disponível esse valor ele ainda é limitado e poderia ser ainda maior se o Brasil ele quiser ter um avanço semelhante ao que a Coreia teve por exemplo quando como professora Denise mencionou na fala dela nós temos também a situação de redução de desigualdades em diferentes níveis desigualdades regionais desigualdades de gênero desigualdades raciais então tem um monte de desigualdades que podem ser atacadas também no âmbito da ciência e tecnologia e que reflete um pouco o nosso país que é um país que é muito desigual e como a gente ter maior alcance e maior retorno desse investimento em ciência e tecnologia então muitos desses pontos eu não vou trazer resposta isso aí eu só estou querendo a tocar neles para que eles possam ser discutidos então uma das coisas é uma das questões que me surgiu se é de fato possível definir prioridades e uma questão do planejamento versus a resposta emergencial em termos de resposta emergencial eu acho que até estamos bem a nossa resposta a epidemia de Zika por exemplo foi um bom exemplo disso e agora a nossa resposta a Covid-19 mostrou que nós temos a capacidade nós como comunidade científica e com apoio da sociedade nós temos uma capacidade de nos mobilizarmos e darmos respostas muito rápidas e muito efetivas aos desafios que surgem mas nós temos ainda uma dificuldade de planejamento então nós fazemos isso com a estrutura existente e que não necessariamente é a estrutura necessária para estarmos preparados mesmo para essas respostas emergenciais outra coisa é a questão de áreas estratégicas que foi um assunto bastante controverso nos últimos anos e que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação criou um conjunto de áreas estratégicas e que acabava deixando de uma forma mais geral as ciências sociais de fora e que isso precisa ser repensado obviamente e que só com um desenvolvimento realmente mais equilibrado em todas as áreas que nós vamos conseguir avançar e reduzir por exemplo aquelas desigualdades que eu mencionei antes e outra é a questão de nível de financiamento foram mencionadas as questões de institutos especializados físicos ou virtuais como o caso dos INCTs as as colaborações em redes os financiamentos a unidades ou departamentos que era o caso dos finepões que o professor Vanderlei mencionou e que foi tão importante para a criação da infraestrutura de pesquisa no Brasil e os financiamentos direcionados a laboratórios e individuais a pesquisador uma das coisas que aí vem de experiência pessoal é nessa questão do financiamento feito ao pesquisador que o pesquisador ele passa então a ser o coordenador científico daquele projeto mas muitas vezes ele também é o gestor financeiro então ele tem que ficar ali fazendo um alabarismo grande com seu tempo para poder dar conta de todas essas demandas porque na maioria das vezes os recursos eles não chegam com valores que possam ser alocados para se fazer a gestão desses recursos outra coisa e aí agora como diretor de unidade a ausência de uma reserva técnica para a instituição que é para a instituição fazer frente as demandas de manutenção e investimento na infraestrutura comum de pesquisa também dificulta muito e a gente algumas vezes cria algumas ilhas de excelência mas que estão com goteiras em cima de seus equipamentos então a gente precisa ter mais recurso para as instituições que é para as instituições manterem essa infraestrutura de pesquisa e a expectativa que muitas vezes é colocada ela é muito pouco realista em relação ao que a instituição é capaz de fato a dar como contrapartida institucional então e isso tem se agravado nesse contexto que nós estamos tendo esse subfinanciamento das universidades e institutos de pesquisa em termos de redução de desalgo adores aí falando muito rapidamente vou utilizar só um exemplo que é a questão das desigualdades de gênero e como existe uma dificuldade eu estou aqui usando principalmente exemplos americanos porque nós temos uma essa é uma outra dificuldade nossa nós temos uma quantidade de estudos da realidade brasileira que é muito limitada ainda então utilizando exemplos americanos fica claro como as mulheres elas partindo de 50% aqui quando elas estão no doutorado isso vai se perdendo ao longo a cada transição que se tem para o pós-doutorado e depois para as posições permanentes e finalmente chegando ao topo da carreira você vai tendo uma perda da contribuição feminina até eu posso falar de uma forma mais confortável sobre isso que no levantamento recente que fizemos nós temos 60% do nosso corpo docente composto por mulheres no instituto de biofísica e mesmo entre os titulares essa proporção é um pouco menor ainda mas já temos a maioria de mulheres mas está em um pouco mais do que 50% mas estimando pelo número de docentes no nível de associado 4 nós vamos realmente atingir esses 60% que se equilibram mais com o que a gente observa em termos do nosso corpo discente por exemplo lá no doutorado também está em torno desses 60% outros desafios de desigualdade permanecem a nossa a ciência no Brasil ela tem em geral uma participação de pessoas negras né e pardas e mesmo a pessoas vindo de estratos econômicos menores tem muita dificuldade de seguir a carreira em pesquisa uma das razões disso vem de bolsas de estudos que não são reajustadas há anos e tem valores que são realmente impossíveis de você sobreviver numa cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo a menos que você vá morar ou muito longe ou em condições realmente muito inapropriadas para quem está ali precisando se dedicar ao estudo e a sua formação outra desigualdade importante que ainda temos o professor Vanderlei mencionou isso que estamos avançando mas precisamos avançar mais e mais uma vez usando aqui o exemplo americano como há uma desigualdade em financiamento e é interessante esse dado de que mostrando como as instituições de maior prestígio elas acabam tendo maior sucesso na submissão dos projetos no financiamento o valor financiado é maior também e isso na verdade não se reflete em termos de produtividade seja o número de artigos publicados por milhão investido ou seja pelo impacto desses artigos por milhão investido então realmente o processo ele tem que acontecer de forma que a melhor ciência ela seja financiada e que se tenha estímulos para que haja uma redução da desigualdade entre as instituições e eventualmente entre as regiões brasileiras também e aí em termos de distribuição de recursos nós temos já um assunto que ele ficou muito efervescente nos Estados Unidos já por volta de 2015 2016 em relação a concentração ou a dispersão dos recursos para pesquisa e aí essa é uma revisão recente do ano passado ou desse ano se você segue o calendário da pandemia 2020 ainda não acabou nós temos aqui os estudos feitos sobre essa questão de como melhor aplicar os recursos em pesquisa limitada e aqui fica claro a escassez de recursos que nós temos não só no Brasil mas em países que compartilham a mesma realidade que o Brasil mesmo na Península Ibérica isso não tem muita coisa então mais uma vez eu peço desculpa mas a gente se mantém nos exemplos americanos e aí mostrando aqui um outro aspecto que é a dificuldade de quem está os adocs foram mencionados recentemente a dificuldade que os adocs têm de predizer a produtividade daquele financiamento de como aquele grant é concedido ele vai se refletir depois na produção científica desse output científico então se você vê aqui as submissões se elas tiveram nas melhores colocações ou nas piores colocações e aqui são aqueles na verdade altamente competitivos então quando você fica numa situação que nós temos hoje no Brasil em que a competitividade só faz com que em torno de 10% muitas vezes menos do que isso das submissões sejam aprovadas e é muito difícil você diferenciar essas submissões que estão no topo mas se o corte ele é feito aqui nos 10% nós temos um grande número de projetos que dariam retorno em termos de produção científica mas que não vão acontecer porque eles não vão ter financiamento e aí o outro ponto só que gostaria de mencionar em termos de aumentar o alcance do investimento feito é a questão das plataformas multi-usuários então aqui já tem esses dois artigos são um pouco mais antigos mencionando como que essas co-facilites essas plataformas multi-usuários eles são um pré-requisito para você ter realmente avanços significativos esses saltos em ciências biológicas que é a área de maior interesse e como isso dá o acesso à tecnologia mais recente você ter os equipamentos mais recentes e que obviamente eles também envolvem em custo maior então você ter plataformas multi-usuários isso leva essa situação de você ter esse acesso aos equipamentos de alta tecnologia e ou complexidade você ter um suporte técnico específico para poder ter acesso a isso e eventualmente desenvolvimento de novas técnicas que vão permitir o avanço mas isso gera também algumas dificuldades de relacionadas às plataformas multi-usuários a primeira a primeira é justamente essa decisão pela criação médica vale a pena criar uma plataforma multi-usuário nesse assunto nessa área específica o custo de manutenção envolvido e mesmo o custo de operação como é que isso como é que se faz frente a esses custos a necessidade de atualização continuada porque nessa se você tem como uma premissa para a plataforma multi-usuário você ter equipamentos de alta tecnologia você precisa ter esse parque de equipamentos sendo constantemente atualizados que é para essas plataformas cumprirem o seu papel outro ponto extremamente importante é a questão da formação da equipe para você ter um suporte técnico qualificado você precisa ter uma equipe que tenha a formação adequada e você precisa recrutar e manter essa equipe ali que é uma dificuldade que as universidades de uma forma geral tem maior e aí a UFRJ sofre com isso que é a capacidade de você recrutar esses tecnólogos de formação muito avançada e especializada para poder dar conta desses equipamentos então nós temos esses exemplos aqui de fluxo que as plataformas multi-usuários elas vão dar apoio aos laboratórios então dando acesso aos equipamentos então os laboratórios eles não precisam ter os equipamentos para poder realizar os seus projetos mas essas plataformas elas também podem oferecer serviços então chamadas plataformas de serviços que elas dão acesso ao equipamento e aos experts que vão poder realizar aquele aquela tarefa aquele serviço e com isso fornecer os resultados e esse é um ponto importante em que a universidade também ela pode expandir a sua interação com a indústria por exemplo então há um exemplo aqui mais local nosso a UFRJ aprovou uma resolução no seu conselho de ensino para graduados em dezembro de 2019 que define regulamento dos equipamentos e plataformas multi-usuários e de serviço na UFRJ então uma coisa relativamente recente que está acontecendo mas nós temos algumas plataformas que são realmente já exemplares então uma delas é o Senabio que com suas três unidades de ressonância magnética imaginamento de pequenos animais e microscopia eletrônica reúne um parque de equipamentos que realmente é difícil de se encontrar em outras instituições do Hemisfério Sul então e aqui também por conta do esforço obviamente da coordenação do Senabio e o apoio da reitoria foi possível contratar-se técnicos ou tecnólogos especializados para poder dar conta desses equipamentos de alta complexidade o Instituto de Biofísica ele coordena e tem sete plataformas multi-usuários e tem algumas outras plataformas multi-usuários que estão em estruturação e isso tem sido realmente um fator muito importante para mantermos os projetos nessas épocas em que os recursos eles têm sido tão limitados então ao priorizar o investimento na plataforma multi-usuários nós conseguimos manter a nossa infraestrutura de pesquisa operacional e dar acesso a essa infraestrutura para os nossos pesquisadores não só do Instituto mas essas plataformas elas estão abertas a toda a comunidade da UFRJ e mesmo de fora da UFRJ então nós temos o Centro de Espectrometria de Massa de Biomoléculas que é o principal centro de imaginamento por espectrometria que se tem no hemisfério sul até onde a gente sabe plataformas de distrometria de sequenciamento de DNA de modelos experimentais de microscopia ótica histologia e a expressão e purificação de biomoléculas e a finalizando aqui a coisa que o professor Vanderlei já tinha mencionado que é um outro projeto nesse sentido que está sendo encabeçado pelo Instituto de Biofísica mas com apoio da nossa fra-reitoria de pesquisa porque é um projeto que tem financiamento da FINEP e da FAPERG então esse projeto FINEP ele é coordenado pela nossa professora pela nossa fra-reitora Denise Freire e a da FAPERG é coordenado pela professora Clarissa Damas aqui do Instituto de Biofísica e esse financiamento então no total de 6 milhões de reais vai permitir essa criação de uma plataforma para estudos em nível de Biassegurança 3 na UFRJ expandindo a estrutura que nós temos hoje que é a muito custo ela foi criada e vem sendo mantida pelo grupo professor Amilka Tanuri mas com esse investimento aqui nós vamos poder aumentar em pelo menos seis vezes a questão da manipulação de amostras e experimentação em vitro então o laboratório que está sendo construído ele vai dar esse avanço e além disso nós vamos ter uma coisa que nos faz muita falta aqui no UFRJ que nós temos ainda que é um biotério de nível de Biassegurança 3 que vai permitir que a experimentação animal com esses organismos altamente patogênicos possa ser feita aqui então isso tem um impacto obviamente direto e teve como uma motivação importante a pandemia de Covid-19 mas essa infraestrutura ela também nos coloca em uma posição muito melhor para fazer mais uma vez aquelas respostas emergenciais para as futuras pandemias que elas virão com o nível de dano ambiental que o planeta vem sofrendo o nível de comunicação entre as populações não é uma pergunta de se vamos ter uma nova pandemia mas quando que vamos ter a nova pandemia e aquele gráfico ali aquele esquema que a professora Helena mostrou das pandemias começando em 1918 é muito preocupante como o espaçamento ele tem reduzido de forma bastante significativa entre os diferentes eventos de grande porte de saúde pública sejam grandes epidemias ou uma pandemia como esse é o caso da Covid-19 então eram esses pontos que eu gostaria de mencionar e trazer para a discussão dos nossos convidados muito obrigado e retorno a palavra aí para o Marcelo muito obrigado Bruno pela tua apresentação mostrando a visão do Instituto e essa aplicação desses recursos de uma forma bastante moderna e tentando ser o mais democrática possível na forma dessas plataformas multi-usuais que tem permitido a utilização por diferentes grupos de pesquisa não só do Instituto como de todas as unidades da nossa universidade e até de outros de outras IFES então isso é uma visão que tem que ganhar força e todo esse financiamento e pesquisa fica muito claro como é importante para que a gente possa como o professor Vanderlei falou atualizar esse parque tecnológico e adequar o parque já existente não apenas em instalações mas também em upgrades que são necessários às vezes em sistemas e instalações mesmo que são requeridas novos ajustes em vista até avanços na legislação a gente tem que se ajustar porque os prédios quando foram concebidos não contavam com esse tipo de equipamento com esse tipo de tecnologia de manuseio está aí por exemplo a questão do laboratório NB3 que precisa toda uma série de normas e de regras desde a sua construção até o seu uso dentro da dentro da nossa da nossa mesa eu queria fazer um registro aqui no início uma mensagem que chegou do YouTube do nosso ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro professor Roberto Lerer ele deixou uma mensagem aqui dizendo bom dia a todos e todas parabéns pelo evento necessário e estratégico diante de PECs destrutivas e dos cortes do FNDCT parabéns ao Instituto de Biofísica pelos seus 75 anos agradecemos ao professor Roberto Lerer pela presença e pela também a força que teve durante o seu período na frente da reitoria buscando sempre o melhor para a universidade e para os grupos aqui dentro sediados bom a gente abre uma etapa aqui de discussão geral eu queria convidar todos os colegas que estão aqui assistindo nesse momento a direcionarem perguntas para qualquer um dos nossos convidados ou até mesmo que eles se quiserem fazer perguntas aí cruzadas podem ficar à vontade alguma colocação que acham que ficou faltando aproveitando a deixa do professor Lerer e um pouco do que a professora Helena falou ao final da questão da visão política de como está o panorama para essa votação dos vetos para essa derrubada dos vetos se impõe outra mobilização grande com relação a essa PEC emergencial que tira a obrigatoriedade de investimento em educação e saúde e deixa isso nas mãos de congressistas ali que nem sempre estão como a professora Helena falou com visão de Estado mas com visão política com visão partidária com visão de governo então isso não é correto eu queria que vocês deliberassem um pouco sobre isso com relação a quanto que essa PEC emergencial que está lá sendo discutida nesse momento para tentar viabilizar a extensão do auxílio emergencial em face à pandemia quanto que isso pode impactar na decisão de alguns deputados e senadores em derrubar ou não o veto uma vez que pode estar aí no fundo um pouco dos recursos que eles vislumbram distribuir de outra maneira professor Bruno que foi o último a falar vamos abrir com ele não Marcelo acho que esse é um excelente ponto isso aí o fato que nós temos dificuldades orçamentárias claras no Brasil o Brasil ele vive uma crise redução do PIB e nós temos ao que parece alguns alvos que são mais fáceis para tanto os cortes do governo ou do congresso e aí a ciência e tecnologia ela tem sofrido muito com isso e agora a saúde e educação que estavam um pouco mais protegidas por conta das percentuais obrigatórios de investimento e estão querendo retirar isso agora é engraçado que não se vê nenhuma discussão em relação a outros aspectos que poderiam ser lidados como os incentivos fiscais alguns centores as questões relacionadas a dívida pública as questões relacionadas a por exemplo a cobrança de dívidas previdenciárias milionárias de alguns grandes conglomerados aí empresariais no Brasil então eu fico sempre com aquela sensação que nós sempre somos chamados para pagar essa conta e cada vez mais isso gera uma situação em que é uma questão de sobrevivência isso aí os recursos foram sendo cortados a gente eventualmente estava numa trajetória de ascensão em termos da nossa participação na produção científica mundial essa trajetória ela foi não é mais ascendente nós estagnamos até reduzimos um pouco já chegamos a ser 13º e agora estamos em 14º e mais corte a gente simplesmente não vai conseguir sobreviver então nós estamos como os pacientes lá de Manaus que é o oxigênio agora que está sendo cortado e sem o oxigênio nós a ciência ela não vai conseguir sobreviver e aí ela não sobrevivendo ainda que seja por um tempo curto a gente perde o bonde da história nós estamos os cientistas eles estão ali numa escada rolante do desenvolvimento científico só que eles estão tentando subir a escada rolante mas a escada rolante que está descendo e aí mesmo se você para você anda para trás só de você ficar estagnado ali na escada você vai andar para trás então para você mesmo para se manter no mesmo lugar você precisa estar sempre avançando estar sempre investindo e eu acho que a gente precisa investir ainda mais porque esse lugar que o Brasil ocupa não é o lugar que nós almejamos nós precisamos de mais investimento e acho que todo mundo tem que ter essa consciência e particularmente o governo e os nossos representantes no congresso professora Helena quer fazer algum comentário sobre esse assunto da PEC emergencial eu sou frontalmente contra tem que ser bem claro é uma é um atraso e não sei se eu dei meu voto alguém mudar a constituição de 88 acaba é isso que também a gente tem que deixar claro constituição que nós nós votamos porque foi uma assembleia constituinte que escreveu a constituição agora esses deputados e senadores que a gente elegeu com uma missão princípua estão se se intitulando o poder de acabar a constituição é isso não vai sobrar nada e tem outras formas e mais o que eu acho muito sério é a barganha você quer o auxílio do coitado que não está dando o leite para dar para a criança então tem que aprovar isso e a pressa chegou no congresso ontem praticamente queriam votar hoje já foi suspenso já deu já deu briga eu quero que dê muita muita briga no sentido bom que deu uma discussão a sociedade civil não discutiu olha até economistas eu prezo adoro a economia da Globo a Miriam até a Miriam que sempre está falando que tem que fazer reforma ela se posicionou contrária a como que num país aonde educação está na crise que tem vocês viram que o FMI o que eu dei aqui recomendo o mundo está investindo nisso eu realmente é que a pandemia a gente não pode sair na rua eu então que sou véia mais ainda mas se não estaríamos todos gritando eu eu vejo preocupante e é claro que no bojo da você quer isso então você tem que me aprovar não acho eu espero que os nossos senadores e deputados estejam à altura do país que eles representam isso aqui não é um país que começou ontem e eu trago de volta a ditadura militar teve uma visão estratégica de soberania estou falando de uma ditadura será que um governo democrático vai ser pior que a ditadura em termos de eu não consigo mas Helena eu não estava falando mais sobre políticas mas chegou num ponto que não dá mais para se falar não é contra uma pessoa é contra um sistema exatamente é um sistema entreguista porque você está subjetivamente abrindo mão da soberania agora nessa questão da PEC isso aí me preocupa quando se vê no editorial da Folha de São Paulo de hoje mencionando que realmente a PEC é um absurdo cortar o investimento em saúde e educação e aí com a justificativa que o relator ele diz ah não porque a gente investiu esse tempo todo esse valor e continua ruim então a solução é investir menos é uma lógica assim que está na cabeça dele o relator é um desastre né pois é mas aí o que a Folha ela o que a Folha propõe como solução no seu editorial cortar o salário do funcionalismo público então é uma coisa assim é aquilo que eu te falei o funcionalismo do executivo sim exatamente só nós é sempre não a nós é gozado também eu gostaria que as pessoas eu sou curiosa eu não estudo essas áreas mas eu vou lendo mas o funcionalismo público nosso percentual com a população é menor do que na França e que nos Estados Unidos e menor que nos Estados Unidos agora tudo a culpa é do funcionário público sim nós já não temos estabilidade os meninos que fazem o concurso já não vão ter aposentadoria que mais que tira e que ninguém menciona isso a reforma foi feita no governo do Lula assim como eu falei bem de uma coisa eu falo mal de outra também eu não tenho política partidária eu sou uma defensora do Brasil eu Helena até posso ter a pessoa que eu gosto mais ou menos mas enquanto é muito sério acabamos de aprovar o fundo da educação rasgamos 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 é isso é muito é muito sério professor Vanderlei tem alguma colocação nesse sentido é bem eu acho só deixa claro de que o governo está perdido quer dizer porque todos defendem a questão social a necessidade de de ter um fundo social e que permita algo como estava sendo feito né agora chegar e atrelar isso a uma coisa olha você vai ter isso se tirar o percentual da educação o percentual da saúde isso ainda bem que a sensação que eu tenho a partir de conversa com alguns parlamentares aí é de que isso não passa a bancada da saúde é muito forte no congresso a bancada da educação sobretudo cada educação básica é muito forte então desindexar só um e deixar outros também não passa de modo que eu acho que isso não prospera se prosperar aí é o caos porque aí a próxima é também tirar o nosso percentualzinho das fundações de amparo à pesquisa porque o que começa a nível federal termina passando para o estado e para os municípios e tentativas nas FAP já ocorreram recentemente mas a minha percepção é de que não tendo o que fazer lança uma coisa absurda para aí ficar enrolando a discussão do congresso é um bode na sala do tamanho de uma moche né é maior do que a sala é que era de 2019 gente é tão grande o bode que ele não entra na sala quer dizer então isso mostra falta até de de percepção política do pessoal isso é coisa da da economia é proposta da o Brasil continua e a queda da economia não foi grande foi muito menor do que se falava o Brasil continua em décimo lugar então da economia do mundo então caiu para o Brasil caiu para o mundo mas se a gente olhar o a a a Embrapa dos olhos do Agropop as universidades que fazem mas a Embrapa também está sendo cortada não percebendo que cortou hoje não vai ver o efeito amanhã vai ver o efeito daqui 5 10 anos e como você falou a escada rolante ou a esteira continua andando nós temos aqui uma pergunta no nosso chat do professor João Paulo Machado Torres que é professor titular aqui do Instituto de Biofísica ele coloca para a gente eu tenho uma pergunta para todos por que tantas amarras auto infligidas ao nosso desenvolvimento por que não sermos liberais no trato com o saber onde foi que a herança ibérica pesou a Amazônia segue em chamas como sinal de que nada aprendemos enquanto país que vocês comentassem aí a colocação dele olha eu não poria tanta culpa na península ibérica não Portugal já está dando certo eu poria até muitas coisas a gente a forma do Brasil é muito cartorial isso é ibérico mas é também de outros latinos o direito nosso o que não está escrito não pode são coisas agora de novo o que o Vanderlei colocou durante a ditadura militar que acabou em 85 84 eu já estou até é demais estou esquecendo o dado mas ele colocou lá os financiamentos a gente conseguiu usar os recursos e não éramos abusados de ladrão e ninguém ficou rico pegando dinheiro da FINEP está lá o prédio está lá tudo direitinho hoje você então eu acho que nós exageramos no que a gente o controle ficou maior do que a atividade de fim embora esteja na constituição que isso não pode então a nossa constituição foi sábia ela está escrito correto agora para mim é confuso você lê e interpreta a constituição eu não eu não consigo entender isso para mim eu não sei desculpa desabafo eu concordo plenamente contigo isso aí todo esse corpo de regulação ele acabou que ele só serviu para dificultar quem já trabalhava direito quem não estava desviando quem estava fazendo as coisas com responsabilidade usando bem os recursos públicos e o ladrão ele só se aperfeiçoa isso só gera melhores ladrões e você não está tendo nenhum avanço claro realmente no controle e na recuperação desses recursos você está só tendo a dificuldade do gasto então as dificuldades que a gente enfrenta aqui para poder fazer hoje os gastos que são com as verbas do orçamento da universidade porque é tanto controle que nós tivemos que responder nos explicar porque que no mesmo ano nós tínhamos feito duas compras de café que somadas elas somavam era como que tinha café e outros produtos de limpeza que dava 700 reais mas a gente teve que parar para poder explicar porque que nas duas compras aparecia café aí a explicação foi olha café estraga né café é uma coisa perecível isso aí a gente compra usou e depois teve que comprar de novo parece até anedota né exatamente mas e ficamos nessa mas aí fica a preocupação de que não agora a gente só compra café a vácuo porque o café a vácuo ele vai ter uma maior validade e a gente não vai correr esse risco de comprar no mesmo ano café duas vezes sabe e o deveria adaptar e não nós e o custo de você ter esse controle ele não é levado em conta né que é aquele caso lá na federal de santa catarina e que teve o pior desfecho possível né que resultou no suicídio lá do lá do reitor e aí é uma uma coisa o desvio o valor que era desvio porque eles sempre eles mencionam ele não estava errado pois é exatamente não mas fizeram uma propaganda toda do desvio né que eles sempre falam do valor do contrato todo mas que quando você vai ver o desvio é uma fração mínima ali e aí a operação da polícia federal que levou 20 policiais lá e coisas custou milhões custou muito mais do que o desvio que eles estavam investigando então a gente precisa avançar nos mecanismos de controle para que eles não virem a situação do rabo ficar abanando o cachorro e a gente não consiga realmente usar os recursos e a gente não consiga ter o retorno realmente esperado desses valores nós temos uma outra pergunta aqui no nosso chat primeiro um comentário elogiando pela mesa é a professora Regina Tcheli Goldenberg aqui do instituto também professora titular parabéns pela iniciativa discussão excelente gostaria que um de vocês comentasse sobre a divulgação da ciência para a sociedade acho que nós falhamos muito nesse quesito o que fez a comunidade leiga o que faz com que a comunidade leiga não entenda muito bem o nosso papel eu diria o seguinte no último ano a presença da comunidade científica na imprensa foi a mais alta que eu vi assim nessa minha existência a tal ponto que o jornal importante como o Globo tem a questão uma coluna específica para a ciência que vem sendo revezado pela Margarete Dalcomo pelo Roberto Lente e por mais outras pessoas o Amilka chegou ficou durante um certo tempo ou seja eu acho que a sociedade está tomando conhecimento com a consciência da importância de uma vacina e que uma vacina depende de experimentação científica de infraestrutura disso tudo é claro que sempre podemos aumentar e é necessário que amplie mais gente precisa estar escrevendo com jornais mas hoje nós temos jornalistas que reagem facilmente a própria Ana Tereza você liga ela entra logo em contato para saber que matéria tem para os jornais eu não acho que estamos fazendo pouco não não concordo com o professor Vanderlei avançamos muito eu acho que tem alguns aspectos que eles podem ter um maior balanceamento porque a parte de divulgação eu acho que a gente tem feito bem mas acho que não basta isso acho que a gente não pode parar aí a gente tem que fazer a divulgação mas a gente precisa também de alfabetização científica que é para as pessoas elas poderem realmente elas conseguirem entender e valorizar a ciência então elas precisam ter um ser informadas para poder entender isso então a gente tem que ter uma atuação mais incisiva também lá no ensino fundamental e no ensino médio e outra coisa que também nos falta um pouco uma questão de marketing institucional porque as pessoas elas têm que reconhecer as instituições então a gente até a Feocruz ela até aqui no Rio eu consigo ter uma visão um pouco melhor a Feocruz ela faz isso a Feocruz as pessoas elas conseguem associar muito claramente a Feocruz faz vacina então porque isso não é não é acidental é uma coisa que houve um esforço da Feocruz para ela ser reconhecida dessa forma e a UFRJ ela tem que ter esse esforço assim como as universidades todas elas têm que ter esse esforço não serem reconhecidas somente como um lugar de dar aula que as pessoas me perguntam espantadas o que que eu faço durante as férias na universidade se os alunos não estão aqui os alunos estão aqui e nas férias é quando eu mais trabalho não é não é o contrário mas as pessoas não têm essa noção diga professora não eu concordo com vocês totalmente para fazer marketing é muito dinheiro é sim é a pandemia trouxe muito isso a gente está apenando para pagar conta de luz é a pandemia não mas é precisaria ter o Brasil que foi comentado da herança uma coisa que nós não conseguimos compor até hoje tanto que a gente conta nos dedos de uma mão as famílias que doam as famílias que fizeram fundações doações de uma mão e sobra dedo hein sobra dedo o Guilherme o filho depois acabou com a fortuna mas ele o velho aquele hospital de vocês da Unirio né Vanderlei construído por ele você vê eu adoro história eu sou desumana mas adoro humanidades agora o governo não ajuda não ajuda não não ajuda o pessoal gente vai para a universidade de Harvard vai porque que o como é o nome dele que era da Ambev Lehmann o brasileiro que criou Lehmann 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 mas eu queria que ele financia tem um prédio lá na lá na lá na universidades aqui porque lá ele tem isenção aqui a isenção é daqueles dos então o Brasil teria nesse aspecto que realmente essa seria a reforma administrativa a reforma pública que deveria ser feita mas não adianta infelizmente nós temos mas tem salvação professora eu acho que sim que se não já tinha mantemos o otimismo eu já falei quando você não me vê falando que eu acredito é porque eu morri eu não quero morrer muito cedo então eu acredito que tem muita solução jovens como você assumindo uma diretoria de um instituto numa crise como a que a gente está econômica e sanitária então eu eu vejo eu estou aqui um monte de fotografias na tela tudo jovem eu falo meu Deus o que eu estou fazendo o futuro não é Wanderlei nós vamos continuar brigando eu tenho aqui uma uma colocação da professora do instituto de bioquímica médica nossa querida professora Débora Fogel que está assistindo parabéns pela mesa professora Débora quer fazer alguma colocação sobre o tema sobre o assunto pode abrir sua câmera e o seu áudio é sempre um prazer ouvi-la em qualquer situação querida querida só agradecer só agradecer mesmo Marcelo eu não vou abrir meu áudio porque eu estou com aquela roupa de de que eu fiz no último ano que não termina home office home office exato a Havaiana que já faz parte do pé acho que celular e Havaiana são dois elementos que a gente já incorporou como membros né do nosso corpo mas agradecer muito eu estou desde cedo com vocês foi fantástico ouvi-los e eu assim é realmente nesse momento ser cientista no país além das nossas brigas né pelo FNDCT pelo orçamento a gente também como cidadão não pode deixar né de investir tempo e energia para salvar para proteger essa nação que tem acontecido a luta todo dia é um soco no estômago que a gente leva e é pra mim é desesperador mas é bom fazer essas iniciativas que congregam obrigada por essa daqui que a gente vai continuar no tempo gente essa é a Catarina gente olha aqui Débora é por ela que a gente vai por ela a gente continua pelas Catarinas pelas Catarinas tem uma Catarina em casa também e um Henrique aqui é isso aí todo pano e aí eu tinha visto ali que a artista assinou a obra ali atrás né a artista assinou a obra né Vanderlei tem uma Carol né Vanderlei isso isso aí não gente esse país é maravilhoso é o que o Brasil produziu sobre Covid com muito pouco recurso impressionante exatamente a gente eu diria até que o Ministério Público os que fiscalizam deveriam dar uma salva de palmas dizer pô vocês fizeram tudo isso com isso é verdade de verdade é mas aí eu fico com receio que a gente eventualmente seja seja cobrado porque utilizamos recursos que não estavam inicialmente previstos para a Covid para a Covid não tinha previsão porque não existia Covid antes né mas e fizemos com recursos muito limitados a participação do Brasil mas sabe Bruno isso é uma coisa que o Peregrino que o Fernando eu gosto demais dele e ele conseguiu abrir um canal e nós estamos dialogando porque não é que a gente não quer ser fiscalizado o que a gente quer é não ser interrompido sim não é por centavos que você vai e está escrito então eu acho que o diálogo a gente vai conseguir de verdade acredito se não não vai dar me anima também queria fazer o registro aqui da presença da nossa plateia do professor Antônio Carlos Campos de Carvalho também não sei se o professor Antônio quer fazer alguma colocação por favor o professor pode abrir seu microfone e seu seu vídeo se também não tiver no esquema do home office não sei se o Antônio está está logado eu estou vendo que ele está na sala mas não sei se ele está talvez em outra atividade também Marcelo só porque você mencionou o Antônio até corrigiu uma omissão minha lembrando que aquela plataforma NB3 que está sendo construída ela está sendo construída no novo prédio do Instituto de Biofísica que é o Centro de Pesquisa de Medicina de Precisão que é um esforço de múltiplos anos e que tem isso aí esse pessoal todo que está aqui atrás de mim isso aí pelo menos desde desde a Denise e mais isso aí como planos vem até antes disso tiveram participação importante e o professor Antônio Carlos ele teve a participação fundamental para esse prédio se tornar realidade é uma realidade e aí que na situação que nós vivemos em que os financiamentos eles são interrompidos ter conseguido levantar um prédio de 5 metros quadrados ele está pronto ele foi entregue a gente está só no processo de imobiliar o prédio mas ele vai ser inaugurado esse ano esses 5 mil metros quadrados de infraestrutura para pesquisa e agora a gente conseguiu adicionar modificar o último andar que seria somente biotério a gente colocar essa plataforma NB3 que vai representar um salto enorme para o FRJ e para todo o estado em termos de pesquisa com organismos exatamente patogênicos Também queria convidar para fazer alguma colocação caso seja possível o professor Ronaldo Mohana nosso vice-diretor de gestão do Instituto de Biofísica também envolvido nesse prédio novo nessa questão Professor Ronaldo se quiser fazer alguma colocação por favor pode abrir o microfone Oi boa tarde pessoal primeiramente queria parabenizar pela força Marcelo pelo ter colocado a frente o Bruno a professora a participação do evento realmente a gente está tendo tempos muito difíceis mas eu acho que a gente não pode desanimar a gente passou por períodos muito muito graves também esse também está muito esperado o mais importante é a união cada um convicção mas para que a gente possa em relação ao pré estar finalmente com o contrato assinado então a obra deverá começar daqui aos 10 15 dias e a ação é de término daqui a uns 4 5 meses no máximo 6 meses para a conclusão da obra e apesar de todas as grandes dificuldades a gente está avançando e mesmo durante uma pandemia colocado nossos alunos são muito graves que precisam defender as teses e mesmo tem que se proteger então realmente a gente precisa estar unidos na luta porque bombardeios e sempre foram tentados o importante é a gente a sociedade como todos mobilizar e não deixar realmente esse retrocesso de fato acontecer então é minha opinião em relação até o momento eu acredito que a emergência passa para todos então não é nem um bote uma baleia que foi explicado e que eles estão tentando fazer esse tipo de coisa para poder conseguir outros barganhos obrigado Marcelo por ter a palavra obrigado Ronaldo também nós temos a presença de vários professores titulares das nossas coordenadoras de pós-graduação a professora Suzana Frases Carvajal professora Cristiane Bandeira de Mello eu gostaria de saber se elas queriam fazer algum tipo de colocação porque com toda certeza a pós-graduação é impactada por esses recursos escassos para pesquisa tanto na qualidade dos trabalhos que são realizados nas nossas instituições na medida que a gente fica para trás do resto do mundo em questão de tecnologia quanto no próprio na própria atração de novos alunos para essa realidade nossa da ciência e tecnologia que algum colega outro dia estava dizendo os alunos só escutam a gente reclamar como é que eles podem querer entrar para fazer pesquisa se eles só escutam a gente reclamar o tempo todo no laboratório também queria registrar a presença da professora Lúcia Mendonça Previato que também já ocupou cargos importantes na nossa ciência se quiser fazer algum comentário professora Lúcia por favor pode abrir seu microfone professora Rosália também professora Carmen Cabanelas que foi coordenadora de pós-graduação e que foi nossa vice-diretora durante um tempo professora Narcisa professora titular do instituto com grande atuação também na pós-graduação qualquer de vocês que queira fazer algum comentário por favor eu convido a abrir o microfone nós temos ainda um pouco de tempo antes de encerrar a sessão aproveitar a presença dos nossos convidados então quem quiser fazer uma colocação professora Rosália está apenas dando parabéns pela mesa professora pode abrir o áudio se puder aí Marcelo sou eu Lúcia Previato parabéns pela iniciativa de vocês e lembrar que nós estamos com uma direção do instituto de biofísica jovem e são dos jovens que nós acreditamos e em contrapartida tem essa maravilha da Helena Nader conheço a Helena Nader há anos estudante de iniciação científica e sempre com essa garra essa luta continue e que os jovens sigam o exemplo do Vanderlei da Helena Nader parabéns e os 75 anos da biofísica que me recebeu há 20 anos de braços abertos muito obrigada Obrigado professora Lúcia professor Antônio parece que entrou quer fazer alguma colocação professor Antônio a gente tinha comentado no senhor anteriormente pode abrir o microfone por favor Marcelo e a Rosália só parabéns a todos embora eu seja jovem e eu eu acompanho um pouco dessas histórias todas certamente eu de ouvir o doutor Chagas contar exatamente como ele conhecia como ele conseguiu os financiamentos e assim é é uma luta só né a gente perde mais tempo tentando descobrir como conseguir financiar ou como conseguir que os projetos aprovados virem realmente dinheiro cheguem até o laboratório do que fazendo ciência e depois perde um tempo enorme fazendo as prestações de contas que a cada vez mudam mais mas enfim isso é fazer ciência no Brasil e realmente é surpreendente que mesmo com todas essas dificuldades a gente tenha um desempenho muito bom então eu acho que agora realmente a geração de vocês dos jovens tem que pegar o boi na unha e lembrar sempre que é uma briga constante é uma briga constante quando a gente acha que finalmente uma coisa está funcionando no dia seguinte a gente tem uma surpresa tá bom então não desanimar e o que a gente puder ajudar em termos de experiência a gente vai transmitindo vai ajudando tá bom muito obrigado professor parabéns Marcelo eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra ok só o professor Ulisses pediu a palavra não sei se ele vai direcionar alguma coisa para você é uma colocação rápida primeiro eu parabenizar Marcelo pela iniciativa eu parabenizar todos os componentes foi uma mesa maravilhosa eu acho que transmite toda a nossa preocupação e procuro então dar um quadro procuro dar um quadro bastante informativo sobre questão de financiamento em ciência e tecnologia no Brasil eu fiquei aqui me lembrando que na minha vida de pesquisador já experimentei várias grandes crises eu me lembro que uma crise com o Fernando Henrique e teve uma uma questão importante com a Universidade Federais uma grande crise e o Vanderlinde deve se lembrar disso com o Collor que houve cortes assim muito importantes em ciência e tecnologia e agora mais recentemente essa crise não que pesquisar não seja sempre a gente viver com uma certa ameaça mas eu me lembro esses três momentos foram momentos importantes que colocaram em risco toda a questão do desenvolvimento de ciência e tecnologia por nós o que eu procurei identificar qual é a particularidade dessa crise atual quer dizer talvez isso mereça uma reflexão nessa crise atual eu acho que se radicaliza tudo aquilo que as nossas elites pensam é muito mais simples você comprar produtos é muito mais simples você importar tecnologia que se realmente desenvolver só que agora me parece que isso está de uma maneira bastante radical o que me preocupa no quadro atual é que vivendo uma pandemia e a maneira que está sendo colocada é que se não houver esses cortes quer seja nossos salários quer seja na questão corte de educação na saúde etc não haverá recursos para o auxílio emergencial e assim por diante então a gente está vivendo na verdade uma particularidade uma particularidade importante porque coloca-se essa questão da população das pessoas que são contingentes muito importante de brasileiros que estão na miséria contraponta então essa questão dos recursos que não seriam recursos fundamentais nesse momento eu acho que a gente tem que pensar sim uma maneira de contrapor essa questão é uma falsa questão recursos usar e eu acho que a gente tem que se preparar então para contra-argumentar dessa maneira não há taxação das grandes riquezas não há outras medidas e o Bruno falou um pouco sobre isso que pudesse então prover recursos a essas nesse momento difícil então eu acho que só terminando parabéns a todos e me preocupa que esse momento seja o momento de passar boiada como foi na questão do meio ambiente querem passar boiada com os nossos salários querem passar boiada na questão de educação querem passar boiada etc então existe essa particularidade e eu acho que a gente tem que pensar muito bem como responder obrigado a todos obrigado professor Ulisses bom acho que o professor Wanderlei já disse que tem que sair eu queria agradecer mais uma vez a presença da professora Helena Nader nessa mesa professor Wanderlei professor Bruno Dias agradecer a todos que estiveram aqui conosco e no YouTube e agradecer a nossa comissão de coordenação de atividades científicas que coordena toda essa questão de logística para fazer a conferência a mesa redonda acontecer então eu queria agradecer a professora Miriam Werneck a professora Daniela Casper ao professor Pedro Torres e ao professor Fábio Gomes que estão nessa comissão nessa coordenação que eu já estive à frente dela durante algum tempo sei o trabalho que dá e a nossa querida professora Érica Negreiros do espaço memorial Carlos Chagas Filho tão importante no alcance que os nossos eventos têm tido junto ao Instagram Facebook e a própria colocação em toda a mídia de uma maneira geral agradeço a todos vocês o Instituto vai seguir as suas comemorações trazendo sempre assuntos relevantes assuntos importantes pessoas que contribuem para esclarecimentos e para despertar novos pensares como o professor Ulisses finalizou aqui jogando uma pergunta então queria muito agradecer e desejar a todos um resto de dia muito bom excelente e uma semana produtiva para todos vamos sair dessa com cabeça erguida e com a ciência valorizada como ficou claro aqui para todos nós um abraço a todos excelente Marcelo muito obrigado muito obrigado professor Helena prazer em vê-la um abraço a todos obrigado uma honra valeu pessoal obrigado obrigado a todos vamos pensar na próxima eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que na semana que vem dia 13 a gente reinicia o nosso ciclo de palestras regulares do IBCCF ótimo a gente vai ter oportunidade de oficialmente apresentar também o Fábio Gomes que agora também compõe a nossa coordenação junto com o Pedro Torres e com a Daniela Casper e então os convites vão ser enviados em breve até logo tchau tchau pessoal diretor tchau 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 tchau